E sejam muito bem-vindos à semifinal do nosso pré-compeonato, tá? Que vai dar uma vaga na grande final, né, de Luiz? 42 dias subi nesse canal que mal conheço, mas já considero o podcast. Muito obrigada. Ó, começando, abrindo esse vídeo, Farizinho, com um ressub aqui de 42 meses do Nerd Luiz. Nerd Luiz que tá começando agora, abrindo o jogo do dia aí, ó, com a sua Faldorne. Como é que você tá, Farizinho? Tô bem, amigo, tô bem. Nossa última rodada ali, a gente descansou, né? A gente teve nosso momento de descanso. Não tivemos vídeo aqui, rapaziada, da quinta rodada. Foram cinco rodadas, no YouTube vocês vão ver só quatro. A última rodada foi uma rodada pra gente de descanso, mas estamos voltando agora com uma das semifinais. A segunda semifinal a gente não vai conseguir transmitir por conta do horário que os jogadores combinaram de jogar, né, Farizinho? Mas o pessoal vai poder acompanhar se... vai ser nesse sábado, né? Vai ser nesse sábado, duas horas, no canal... É, dia nove. É, dia nove. Lá no canal do Boteco, Boteco de Comum. Esse vídeo tá indo ao ar meio-dia do dia nove, então talvez você ainda consiga dar um pulão lá no trate do Boteco agora e ver se eles estão jogando, é isso. Exatamente. Qualquer coisa, qualquer coisa, o Helva, ele bota o link aqui embaixo, tá? Boa, boa. E gente, lembrando, isso aqui é semifinal, são quatro jogadores, tá valendo uma vaga na grande final, né? Como que funcionou o torneio nessa temporada? E o que a gente provavelmente deve repetir pras próximas também, né, Farizinho? A galera curtiu muito. É, os dois primeiros jogadores da tabela final, né, das cinco primeiras rodadas, os dois melhores colocados, o primeiro e o segundo, já estão direto na final, que é o Luquito, né, e o John, não é isso? É, o Luquito e o John Albari, eles já estão na semifinal já. O Luquito jogando de Vile Smasher e... Vile Smasher e Tracios. E traz o deck de 1847. Na época que o Commander ainda tava engatinhando. Exatamente. E o John, eu esqueci qual é o deck dele, tu lembra? Peraí, eu esqueci também, peraí que eu vou dar um bizuzinho. Enfim, o Farizinho vai dar uma olhada. E aí, do terceiro colocado ao décimo, a gente separou em duas mesas, de quatro pessoas, obviamente, e aí o campeão, vencedor de cada uma das mesas, vai ganhar uma vaga na grande final, valendo uma premiação incrível. Inclusive, gente, falando em premiação, eu queria agradecer demais aos três patrocinadores desse evento, Central Acessórios, que é quem tá patrocinando aqui, ó. Ó, 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 ó. Ih, Thiago, o que a galera vai ganhar? Ó, rapaziada. Olha, muito shield, kitzinho pro shield, com deck box, tá? O campeão vai levar um playmatch, personalidade de campeão, feito pelo Fire Blast, que é o brabo do design, tá? E vai, quem tá apoiando, né, patrocinando aí com os playmatchs, é a Dragon Skin. Inclusive, temos artes exclusivas lá na Dragon Skin, tá? De playmatch do canal. Você pode usar o código PLANINALTA, se for comprar o nosso playmatch, ou outros playmatchs também, pra ganhar 10% de desconto, beleza? E, nossa querida parceira máxima, Master aí, Ultra Plus, Epic Game também, trazendo aí o campeão, cara. Vai levar muitos créditos pra poder gastar como quiser aí lá na Epic. Então, muito obrigado aos parceiros que estão apoiando aí. Os nossos últimos pré-compeonatos foram apoiados por eles, imagino que os próximos desse ano também. Então, se você quiser fazer parte do pré-compeonato dos próximos que vão rolar, ainda vão ter mais, pelo menos, 3 nesse esquema que a gente tá fazendo aqui, né, de rodadas, mais semifinal e final. Faça parte do nosso apoia-se. O link tá na descrição aí, apoia.se barra de aeroplane alta. A partir de, cara, 5 reais você já consegue participar do nosso grupo de apoiadores, participar dos torneios de commander. E, com 10 reais você pode, a partir de 10 reais você pode jogar os mesões de commander ao vivo aqui comigo, nas segundas-feiras e nos sábados. E tem muitas outras recompensas lá pra você que apoia o canal também, beleza? É isso. Rapaziada que tá no chat da Twitch, ó, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por colar. Quero saber pra quem tá aí na torcida e, Farizinho, dá aquela passada pelos commanders aí e os jogadores, enquanto eu puxo aquela firebat pro chat da Twitch? Beleza, beleza, beleza. Explica também, Thiago, o que é firebat, né? Firebat pra galera que tá vendo no YouTube, ó, firebat é a nossa brincadeira. Já que o palpite tá na moda, né, Farizinho? Agora, futebol, maquete, truco, tudo tá na moda? A gente puxa a firebat onde a galera que assiste pela Twitch pode apostar os pontos do canal, né, os pistola points que você ganha assistindo o canal, pra poder, enfim, apostar em algum jogador aí que vai vencer a mesa pra poder ganhar mais, né? Então, a brincadeira aí é pra ver quem é que vai bater a primeira pessoa a bater 1 milhão de pistola points no canal. Vamos ver quem será essa pessoa. Primeira pessoa que vai mandar um print de 1 milhão de pistola points e vai ganhar um presente especial. Boatos que tem o... que é melhor do que o Renegade. Será? Boatos que o presente é melhor do que o Renegade. Respondendo, o John, ele tá de Commodore e Guff, né? Uma surpresa pra gente. Commodore e Guff que, ó, ó, tá sendo aí a pauta do campeonato, né? A pauta do campeonato é o Commodore e Guff, gente. Vamos falar sobre isso depois. Enquanto o Thiago puxa a bet aí, eu vou passar aqui pelos decks, né? O Nerd Luiz, ele tá trazendo a Faldorne dele, né? Ele queria vir de Mizzix, mas ele não conseguiu fechar o deck. Aí ele tá trazendo a Faldorne que, segundo ele, foi a primeira combinação de cores que ele jogou na vida dele, na história de Magic dele. É uma criatura que, tipo, quando você é lá no setzinho lá de Baldur's Gate, é bem interessante. Bem interessante que ele interage ali muito com a parte de exílio. Lembra muito a Pantlasa, né? Exilando as coisas e tal. Só que ele interage de uma forma diferente, né? Que diz que toda vez que você conjurar uma Lend, né? Ou uma mágica do exílio, você cria um lobo 2-2. E você pode pagar 1, virar, descartar uma carta, exilar do topo e pode descartar nesse turno. Boa. Entendeu? É interessante. É uma coisa bem interessante. Tem umas cartas muito boas nesse deck. Deckzinho que roda bem. Deckzinho cinético. Roda bem, roda bem. Inclusive, uma das cartas chaves desse deck, né? Que, tipo, quando lançou, o pessoal falou bastante, é a vontade de Jessica, né? Sim. É uma carta carinha. 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 É. Seguindo aí tem o Tibbers, né? Que é o Crow Crawler. Ele tá trazendo aí o Semifrodo, que é o deck que eu joguei o pré-compeonato. É um deck muito bom da linha ali de... Dos decks de Senhor dos Anéis. Entendeu? Ele, a gente conversando, né? Não lembro com quem eu tava conversando. Acho que foi até na live mesmo. Ou não lembro se foi nos meusões aí da vida. Que ele, dos quatro decks, é o único que interage melhor com a habilidade do Anel. Sim. Por causa do Frodo. Ele é o único que interage sempre com o Anel. Os outros decks, os outros três decks, ele não interage tanto. Aí tem a invasão de um gato, dos dois ali. Cara, o que eu tô curioso aqui, eu sei que a gente tá falando aqui dos comandantes e tal. Mas eu tô curioso porque o... Ah, agora que eu entendi. O Tibbers, ele não fez o Frodo ainda porque ele não tem a mana branca e a mana preta, né? Não, não. Ele não tem a mana preta, né? No caso. Não, pera. Aquela lindia ali do meio é qual? Não é a torre do comando? É a torre de comando. Ah, então. Ele não tem uma das duas. É, não tem a preta ou a branca. Ele não tem... A verdade é, ele não tem nenhuma das duas. Tem um dos dois terrenos. Mas com a torre do comando, ele consegue fazer um ou outro. Exatamente. Então, ó, e tô vendo que o chat tá cheio de torcedor pro Crow aí, hein? Ó, ó, o chat tá cheio de torcedor pro Crow. Isso aqui é meio ruim, né, Firezinho? Porque, pô, o deck é muito rápido. Ele faz um comandante na 2, o outro na 3. E aqui, esse problema de mana... Eu, eu geralmente, eu geralmente, eu tento... Não tem mais o problema. Não tem mais o problema. Agora ele conseguiu. Eu geralmente, eu torço pra mão inicial ter pelo menos a mana preta e branca. Aham. O ideal é ter as três cores na mão inicial. Sim. Entendeu? Porque aí, o certo é, você desce o Frodo na 1 e o Senna 3. Porra. Porque aí você já consegue... Não. Eu geralmente, eu desço o Senna 4, porque eu consigo fazer o... Já estourando a comida. Já estourando a comida. É isso. Entendeu? Não garante que ele entra pra... É, não garante que ele entra. É, isso aí, isso aí. Aí tem a tag Will, né? Na mão do Eruno ali, que também é o deck que veio ali em... Terra Selvagem de Odreine. Que o deck par dele me surpreendeu pra caramba no pré-compeonato. Que é o deck dele velha, né? Que tipo, o deck custa... É o deck que, tipo assim, você paga pouco e se dá muito bem no pré-compeonato. É o deck dele velha. Não tenho o que dizer. O deck é muito bom. Perfeito demais. Aí o tag Will é aquele tipo de fadas, né? Tem um combo no deck. Só que ninguém sabe usar o combo. O combo de cinco peças, aí tu tá bem conhecido como Exódia, né? Não, não, não. Combo relógio. Precisa de várias peças pra funcionar. Entendeu? E o Dharma ali trazendo o Aragorn, né? Que é o deck da Eowyn, né? O deck de humanos da Eowyn. Só que ele vem numa pegada diferente, né? Tipo, trabalhando com o Monarca ali, virando as criaturas e tal. O Aragorn, ele vai custar um ou dois a menos que a Eowyn. A Eowyn, acho que custa cinco ou seis, né? Então, ele... A Eowyn custa cinco, se não me engano. Cinco. Então, ele já... A Eowyn é muito forte, né? Mas ela também tem aquele problema de que quando começa a ser muito hateada, ela pra voltar pra jogo complica. Então... Então, o Aragorn, ele vai dar card vantagem porque dá o Monarca. Só que também bota um alvinho ali nas costas dele, que todo mundo vai querer bater nele pra pegar esse Monarca também, né? Aham. Tiago, uma pergunta. Aham. Você viu no grupo de subs hoje que botaram um token de mapa personalizado? Eu vi que era o metrô, não era? É, aí eu falei assim, caraca, eu tenho que fazer um token de mapa que é o metrô de São Paulo. Mano, vai ser incrível. Eu falei, eu tenho que providenciar isso. Ó, e o Dharma, o Dharma vem pra cima sem medo aqui, hein? Ah, não. Achei que ele ia vir de Aragorn, mas acho que não vem não, hein? Ele já... Ele tá com... Ele tá com o cavalinho, né? O cavalinho, qual aquele outro que eu não consigo ver? Ele tá... O branco ali é aquele que ele pega terreno, né? É o que vira o gosto de terreno. Ah, veio com Aragorn, hein? E o do meio, cara, eu vou ser honesto contigo com... Ah, acho que é o Harsh Mentor, não? Acho que não é o Harsh Mentor. Ou talvez sei. Acho que é sim, Harsh Mentor é custo 2, 2, 2. Acho que é toda vez que o oponente ativa uma habilidade... Deixa eu botar ele aqui, porque eu tenho quase certeza que é o Harsh Mentor. Ó. Custo 2, 2, 2. Toda vez que o oponente ativa uma habilidade de um artefato, criatura ou terreno, se não for uma habilidade de mana, causa 2 de dano naquele jogador. E é uma carta que propõe, por exemplo, o deck da Faldorne, a Faldorne tem a habilidade ativada, né? Pagar um vira de escarte e tal. E se ele não esquecer esse trigger, é uma carta que pode dar dor de cabeça, né? Tipo, começar a tirar a vida rápido da galera, né? Exatamente. Exatamente. E os três jogadores já estão com uma mão, uma mesa bem estabelecida, né? É aquela mesa que dá uma travada de early game, porque, por exemplo, o Eru não tem dois bichos com voar, então ele consegue bater tranquilo nessa mesa. Mas a partir do momento que ele começar a bater, ele vai começar a apanhar, né? O Tilbers aí, né? Ele já tá com a duplinha dinâmica dele, próximo turno provavelmente já vai começar a bater com o Frodo imbloqueável, né? Mas também não vai se defender muito bem. O Dharma, a mesma coisa. Agora ele tem o 4-4 Vigilance Lifelink, que é um negócio que começa a pesar na mesa, né? Porque o 4-4 Vigilance Lifelink é forte. É forte. Mas os outros dois são meio também... Ele não quer, tipo, ficar batendo e bloqueando com os outros dois também, né? Com certeza. Você falando ali também do Rash Mentor, né? É interessante também, né? Lembrar que fichas também... As comidas também são artefatos, né? Nossa, é verdade! E aí, ao invés de ganhar três, vai ganhar dois só. Vai ganhar um só, né? Vai ganhar um de vida só. Agora, Dharma tem que lembrar disso. Vamos ver se o Dharma vai ficar esperto, né? Lembrar disso. Tem que estar esperto. Porque aqui, assim, gente, a gente não lembra de Trigger, não. Só quando é uma coisa muito séria. É, só quando é algo que realmente, tipo assim, vai mudar completamente a dinâmica de jogo. O Trigger ali é da carta dele, ele tem que lembrar isso. É, cada um, cada um cuida dos seus Triggers, gente. Exato. Contanto que, tipo assim, a gente não repara algo que, tipo assim, afete o jogo escambrosamente, né? Exatamente. Aí, então... Cara, o Nerd Luz já conseguiu fazer duas cartas ali absurdamente chaves pro deck, né? Esse feitiço aí que tem suspender três, ele exila a carta do topo do deck até exilar uma... Um terreno, né? Um terreno. É, um terreno. E aí coloca no topo de batalha. E depois exila essa carta com três marcadores. Então ela fica ali sendo jogada direto do exílio, né? E aí alimentando a Faldorne. E o outro é o Journey to the Lost City. No começo do Piquipa, ele exila quatro cartas do topo do Grimora e aí dá uma rolada de um D20. Se tirar de um a nove, ele pode jogar um terreno entre eles, colocar um terreno entre eles no campo de batalha. Do 10 a 19, ele cria um lobo 2-2 e aí coloca o marcador mais um mais um em cada criatura entre... Como é? Each creature, each creature, among those... Entre aquelas cartas. E do 20, ele coloca todas as permanentes exiladas com isso aqui no campo de batalha e sacrifica o Journey to the Lost City. Sim, sim. É, interessante. As duas são tão interessantes. São bem... É, mano. E você vê que o Nerd Luz novamente ali também, né? É só... Provavelmente vai ficar fazendo o seu exército de lovinhas. É. Aí o estratégia do Nerd Luz provavelmente vai ficar controlando, né? O jogo, né? É. Controlando é uma palavra forte desse deck, né? Ele vai, provavelmente, vai querer criar board. É, então. Ele vai querer criar board ali pra poder fazer alguma coisa. Sim. Quem eu acho que tá mais aqui nessa mesa pra... Meio que pra controlar é o Eruno, né? O Eruno. Eu acho que é o cara aí que vai, provavelmente, propor mais controle de mesa. Obrigadão, ó. Obrigadão pelo follow. Seja muito bem-vindo aí. Tamo junto, hein? Boa noite, Zempi. Pre-con quatro cor da Aragornia? Esse aqui só tem três. É, três cores. É o deck da El, hein, gente. Confundiu, Sato. Confundiu, confundiu. É o pre-con da El, hein, Sato. E o outro botou o anel... Botou o anel de casamento, moleque! Não, que isso, é bom. Ó, 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 Tilbers! Ó, ó, pô, aí não. Aí não, Krohn. Botou o anel de casamento no Frodo. Deu o anel de casamento pro Frodo queimar na montanha da perdição. Aí é foda, amigo. Aí é foda. Eu vou aderir essa ideia, hein. Pô, isso é perigoso, amigo. Isso é perigoso. Rapaz, ele fez um ranch, é isso? Não, não é um ranch. É um... O que é que é o fato daquilo ali, ô, Faridão? É o entreposto. Entreposto. Caraca, como é que vai ser esse inglês? Eu conheço esse deck todo de cabo a rabo, tá? Pô, que bom, porque o Spell Table não está ajudando hoje. É aquele que tem um monte de habilidade, né? É, que faz um bode. Tem um monte de habilidade, faz um bode. É o Trading Post. Trade, trade. Lembrando que também é um artefato, né? É, lembrando que é um artefato e tem habilidade ativada. É isso. Ó! O Dharma lembrou ali, porque o tio Beres estourou uma... Uma comida ali, acho que pra bater no Nerd Luiz, e ele só ganhou um de vida. Então, ó, tá atento ali o Dharma, hein? É, isso aí. Ó o Reva aí. Fala, Reva! Boa noite! Salve, Reva. Ó, Reva, a gente já... Agora o trabalho é seu, amigo. Quando esse vídeo subir no ar no sábado, o trabalho é seu, tá? Ó, o vídeo vai subir meio-dia no ar no sábado, e eu já falei que... As duas horas, Reva, vai ter a live lá com a série final? É, as duas horas que é a transmissão, que é a live deles. Ih, rapaz! Olha quem entrou aí. Comandante secundária. Alela. Cunning Conqueror. Custo 4, 2, 4, voar. Quando você custou a sua primeira máscara durante o turno de cada oponente, você cria uma fada 1 barra 1 com voar. Toda vez que uma ou mais farras... Farras. Fadas que você controla causando os combates do jogador, você atiça a criatura que o jogador controla muito forte. Inclusive, ó, já vai bater provavelmente no Dharma ali, com essa fadinha. E se eu fosse ele, atiçava esse Aragorn aí pra não tomar esses 4 de dano que são... Assim, já dá uma obrigada nele atacar com esse Aragorn e, mano, já joga ele pro outro lado, né? Já tira esse Aragorn da sua frente, né? O que que tu acha? É isso aí. Pô. Tornou agora do Dharma, vamos descobrir ali quem que foi atiçado. Hum, será que o Dharma não conseguiu... Ah, eu ia falar em atiçado, nada a ver, né? Eu já tô preparando... Falta pouquias cartas pra fechar o deck que eu vou jogar o próximo pré-comperado, hein? Ih, rapaz... Cinetinho arcano... Qual que é o deck? Raiding and Cat Dogs. Ah! Safado! O cara vai jogar o deck de Secret Lair, mano. Olha aí, ó, safado. Tem um lugar com o deck de Secret Lair que não tem nenhuma carta de Secret Lair. Aqui não vai ter nenhuma carta de Secret Lair. Tem um olho da cara cada cara. Mas foi tranquilo montar o deck? Tem alguma coisa absurda ou não? Eu tenho... Ah... Tem a procissão dos ungidos, né? É a melhor coisa, né? Mas aí a gente consegue emprestar na procissão dos ungidos, né, amigo? Você pode substituir por um terreno básico, mas... Ah, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma quebrada, né? É, poxa, eu tava olhando a lista do deck e eu falei assim... Hum... E se, sei lá, eu fizesse mundo corrompido, assim, do nada? O que é mundo corrompido? Cada jogador pega todas as permanentes, embaralha, e depois revela aquela quantidade. Daí coloca tudo que é permanente no campo. Meu Deus. É, seria esquisito. O Dharma tá ativando ali agora o Wayfarer ali, né? Só que esse cara, ele busca terreno ou ele busca planície? Ele busca terreno, eu acho. É? É, eu acho que é terreno. Porque ele é caro, porque é... É o Weathered... Weathered, sei lá? É o Viajante Engessido. É, o Weathered... Caraca, é... Procura terreno. É, procura terreno, revela, coloca no campo de jogo... Não, coloca na sua mão. Na mão. É isso. Pô, esse bicho aí era 50 conto. Agora tá 5 reais. É. E é isso que a gente quer, né? Pô, é isso. É o que eu sempre advogo aqui, Wizards. Reprinte essas cartas que são boas, mas que não são... Não são... Cara, necessárias de serem caras, sabe? Pô, não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Um exemplo... Um exemplo... Um exemplo é no deck da... No deck da... No deck da... Da rim série, né? Do pré-con que a gente tava comentando agora, né? Tem um Almes Collector. Ah. Almes Collector. Ele era 40 reais. Ele era 40 reais. Tô ligado. Esse não é o que tem flash ou não? Tô vendo. É o que tem flash, que quando a pessoa compra duas cartas ou mais... Ela só compra uma e você compra... Aham. Esse é muito bom, esse. Entendeu? E é um gato, né? E é um gato. Poderia ser um cachorro. Poderia ser um cachorro. Porque eu gosto mais da parte desses cachorros. Valeu, Legends of Thunder. Brigadão aí pelo follow. Tamo junto. Repetição em inglês agora. Meu Deus, gente. Não precisa tocar nesse... Não precisa tocar nesse... Valeu, que não é bom. Brigadão pelos 44 meses, meu querido. Bora, Bill. Bora, Bill. E agora? Quem será que é? Caraca. Damo tá com o Tibers ali, hein? Na rodada 5, eu tive um duelo contra o Kinabu. Que olha... Eu pensei que ia perder com 12 de vida e ele com 1. Caraca. Eu juro pra você. Pensei que ia perder. Não, eu tava com 1 de vida, Kinabu. Não lembro. Ou, eu tava com 12 de vida? Não lembro. Ou ele tava quase me montando com dano de comandante. Eu sei que tava tipo assim. Tava pau a pau. Tava um negócio assim. Aí eu ganhei com um Barbárvore batendo 39, 30 e alguma coisa. 39, 45. Temos Crown of Gondor na mesa aí, hein? Custo 3, artefato lendário. A criatura equipada ganha mais ou mais um pra cada criatura que você controla. Quando uma criatura lendária entra no campo de batalha sob seu controle, se você for monarca... Se você não for monarca, você vira um monarca. Ele equipa 4 e custa 3 a menos se você for monarca. Rapaz! É. E esse leque tem muita criatura lendária, né? Tem uma, duas, três... Doze. Não, pera, pera. Não, 12 foi o resultado ali do... Doze. Ele vai criar um lobo dos dois e colocar a marca do mais um em cada uma criatura entre aquelas cartas. On it. Ah, pra cada criatura entre aquelas cartas, é isso. Ele exilou quatro cartas, só não vi quantas criaturas que foram. Dez. Onze criaturas lendárias no deck, só. Onze criaturas lendárias. Pô, só não, é bastante, pô. Onze bicho lendária... Ah, tem onze. É mais de 10% do deck, pô. É lendário, criatura lendária. Ih, olha ela aí, ó, Farizinho. Que você falou dela aí, ó. É, fala dela. Vontade de Jacek ali. Adiciona uma na vermelha pra cada oponente... Pra cada carta na mão do oponente alvo. Ou uma zila, três cartas do topo do seu grimório. Você pode jogá-las esse turno. Será que ele fez pro um... Ih, rapaz. Fez pra mana. Olha o combo, como vem, rapaziada. Não se esqueça, né? Se você controlar seu comandante, você escolhe ambos. É? Nossa, eu tinha esquecido. Não se esqueça, eu realmente tinha esquecido disso. Nossa, mas que horrível, velho! Ai, que azar. Nossa, que azar, hein, Farizinho, o Nerd Luiz. Pô, sacanagem. Dois terrenos e um terreno que gera duas manas. Não sei, vai que ele tem uma bomba na mão dele. É, então, se tiver... Se tiver... Ele tem muita mana aqui pra fazer. Muita mana. Tipo, muita mana mesmo. Caraca, consumou. Ó, já fez mais dois lobinhos, então tá com quatro lobos. Três tão enjoados. Que bomba que ele pode ter. Mano, não tem aquele escorpião que custa nove lá? Aquele bicho bizarro. É o caçador de trincal. É isso. É sete. E olha a Aurora Fênix vindo aí, ó, por seis, cinco e três voar, cascata. Quando você conjura mais com a cascata, devolve ela do cemitério pra sua mão. Ó, cascateou a Vivim. E você quer uma curiosidade sobre a Fênix na Aurora? Aham, quero. É ilustrada pelo Caio Monteiro. Pô, brabo. E você quer uma curiosidade sobre a Vivim? É ilustrada pela Magali Veneve. É isso. Um dia nós teremos nosso mesão de ilustradores, ô Farizinho. Teremos. Exatamente, exatamente. Mesão de artista. Inclusive, no deck do Semifrodo, eu achei que pra mim que o deck do Semifrodo é perfeito, porque só tem duas cartas que são minhas favoritas. Que é o Atacar na Jugular e a Lobélia. O Atacar na Jugular dos Meagles, do Gollum? É, do Gollum. O Atacar na Jugular e a Lobélia, porque é ilustrada pela Caroline Gariba. O Atacar na Jugular da Caroline? Aham. Caraca, brabo. Eu queria ter quatro desses, Atacar na Jugular do Foil, pra botar no meu deck T2. Mas eu já tô até desistindo de jogar T2 já. Olha, até agora aqui, gente, o Eruno, coitado, é o que tá ali, mano, deve ser o que tá sofrendo mais, porque ele tá com uma mesa boa, só que assim, ele jogou seus primeiros turnos simples, né, né, Faribé? Pô, três mana, três mana comandante, três mana bicho que dá mais um, mais um, quatro mana a Lela, e é isso. O cara tá jogando fino ali. Aí chega no Dharma, é busca terreno, é não sei o que, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí chega o Nerd de Luz, é exilo um milhão de cartas do topo, faz um milhão de lobo, faz não sei o que, sei o que lá. Aí vai chegar no Ducro, vai ganhar vida, vai fazer não sei o que, não sei o que lá também. Nossa, velho, aí... Mas você quer um plot twist, Tiago? Não tem foil. Pô, aí é triste, né? Aí é triste! Olha o que o Nerd de Luz fez, o Fire Blast. Fez um Islet Chemister, custo 3, 1 barra 3, ímpeto. Ele pode pagar uma vermelha e exilar uma instantânea feitiço do seu cemitério, e pagar duas, virar ele, sacrificar ele e conjurar qualquer número de cartas exiladas com ele, sem pagar o custo de mana. Se esse menino não for, não for removido da mesa, olha, olha, isso vai ser um problema. Muita coisa. E a coisa que o Nerd de Luz gosta, né? Por isso que ele gosta desse deck, né? T-E-Z no nome. Pô, sim, sim, é isso. Não podia ser melhor. Nerd de Luz deu uma, deu uma, sei lá, se colocou bem ali pra frente no jogo, hein? O que tu acha? Com certeza, com certeza. Ele tem 5 lobos 2-2 ali, a Faldorne, que vai gerar valor dele, né? A Fênix, que consegue voltar, e a própria Vivi, né? Que consegue dar uma lampeja pra ele, pras criaturas. Será que o Tilbers agora ataca essa, 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 meu Deus? Como é que é o nome dela? A Vivi vem pra lidar logo com ela? Ou será que ele vai pra cima do Eruno pra pegar o Monarca e comprar carta? Assim, eu não sei como que tá a mão do Tilbers, mas eu iria no Eruno, no Dharma, pra poder pegar o... Não, o Monarca tá com o Eruno, tá com o Eruno. Ah, tá, eu iria no Eruno. Porque o Eruno bateu no Dharma, e o Dharma bateu no Tilbers. É, porque, tipo assim, tem um rolê que vai pro desencadear da primeira parte do Daniel, né? Que ele tem esquivo, né? É. Entendeu? Só pode ser bloqueado por criaturas com poder igual ou menor que o dele. Isso. Então, é um pouco relativo ali. Então, eu acho que eu iria no Eruno pra poder pegar o coisa. Aí ele vai dar ali o... O... Habilidade, segunda parte do anel. Vai comprar e descartar, né? É. Ganhou um de vida por causa do... Do Harsh Mentor. Ele não triga, né? Porque ele não... Ah, não. Não, ele triga sim. Porque ele vai ganhar três de vida, mas ele vai tomar dois de dano. É isso. Ele vai fazer isso. Ele vai... Ele ganha três de vida de qualquer jeito. Então, triga sim. É porque eu vi o Dharma gesticulando ali, aí eu me liguei. Eu falei, não, mas ele só vai ganhar um de vida. Não, pô. Ele vai ganhar os três e vai tomar dois de dano. Então, ele triga sim. Provavelmente é da habilidade do Frodo. O quê? Que o Frodo diz que se você... Isso. Se você ganhou três ou mais de vida nesse turno... Não, 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 não. Da segunda parte do Frodo. Se você... Se o anel te tentou duas vezes nesse jogo, você compra... Ah, você compra uma casa. É verdade. Só que isso só triga na terceira vez que você desencadeia o anel. É? É. Porque é na resolução do ataque. É durante o ataque, na verdade. Ah, verdade. O Knavo tava me explicando isso. É durante o ataque que essa habilidade desencadeada. Gente, o que aconteceu aqui? Comigar. Gente... 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 Assim de graça? É... Essa é a parte boa e engraçada do deck do Semifrodo, né? Tem quatro... É, mas aí ele... Eu acho que ele fez a habilidade ali errada mesmo, Fire. Eu tô contigo. Me parece que ele comprou a carta e não descartou a carta, mano. Porque... É como você falou, né? Teria que trigar. Mas, enfim... Não, no caso... É no caso só desencadeia o anel. Agora. Isso. Então, mas ele tinha que descartar. Ele não descartou. Ele só comprou. Enfim... Ah... Mas, assim... Eu acho que foi um bom fumigar, hein, cara? Sim. Ele dá essa primeira limpada na mesa que... E ela... E ele atacou a Vivian mesmo, que tá com um só de lealdade agora. Porque tava ruim, assim... Tava bem ruim pra ele. Por mais que ele tivesse o Sam e o Frodo que é a duplinha e tal... E que vai custar mais caro agora... Mas, cara... A mesa do Eru não tava muito boa. A mesa de luz tava muito boa. E eu tô sentindo... Ah, não. Eu ia falar que eu tô sentindo que o Eru não deu uma zicada ali. Mas, na verdade... Um, dois, três, quatro... Na verdade, ele tá no turno certo. Ele foi o único jogador que não rampou até agora. Uhum. Se bem que eu acho que ele tem a Bounciland na mesa, não? Não, sei. Ih, Rankle! Ah, Rankle! Master of Puppets. Mentira. Mestre das pegadinhas. Olha lá. Custo quatro, três, três voar e ímpeto. Tirou a Jéssica do Nerd Luz. Tirou a Jéssica do Nerd Luz. Nerd Luz. É. E aí, quando ele causa um de combate, o jogador escolhe qualquer um. Cada jogador descarta uma carta, cada jogador perde um de vida e compra uma carta, ou cada jogador sacrifica uma criatura. Ah, eu mandava todo mundo comprar. Lembrando que o Eruno ainda tem o famoso Monarca ainda, né? Então... Exatamente. E quem você batia, Thiago? Cara, bateria em quem tem mais vida, né? 54, tio. Mas não se esqueça que esse deck dele ganha muita vida. O do Tubers, né? É. É, então... É muito relativo você bater nele que ganha muita vida, tá ligado? A não ser que os três jogadores focassem ao mesmo tempo. Focassem, né? Cara, é uma questão boa aqui. Você tem um bom ponto, sabia? Se esses três de dano aqui agora... Ah lá, foi no que tem mais vida mesmo. Uhum. Mas, assim, é porque nesse momento eu bateria ou no Crow, né? No Tubers, ou no Nerd Luiz, que mesmo com essa global, ainda tem uma mesa mais vistosa, né? Sim. Se bem que na volta aqui, ó... Um, dois, três, quatro, cinco... Se o Dharma comprar um terreno, ou se ele tiver um terreno na mão, né? Ele consegue fazer o Aragorn novamente e já equipar a coroa nele. E aí ele ganha milhares de pontos de flavor, né? E ainda pega o Monarca. Mas aí ele fica à mercê do ataque do Euruno na volta, né? Se o Euruno conseguir baixar alguma coisinha qualquer e bater com o Rancor, fazer cada jogo, sacrificar uma criatura... Ah, e esse Aragorn vai começar a custar oito, né? Perdeu certeza. Nerd Luiz sem nível e miséria perdeu certeza. Fala, meu querido, Fala em Anjo! Muito bom. Eu amo, eu amo o Nick. Fala em Anjo, tá ligado? Não é Fala em Angel, nem Anjo Caído. É o Fala em Anjo. Como é que você tá, meu querido? Brigadão pelos sete meses, mano. Brigadão, brigadão, brigadão. Ele pediu o quê? Cada jogador descartar uma carta, será? Acho que foi. Ele descartou... É, provavelmente descartou uma carta. Aí o nosso amigo Tibias, ele descartou a... O Merry. 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 Acho que o Nerd Luiz descartou aquele menino que quebra artefato, não foi? Não, parece que foi um terreno. Ah, tá. Ué, por que esse menino tá na mesa, então? Ih, vai saber. Será que ele conjurou isso no... Lampejo? É que eu acho que era isso que tava exilado ali na menina, na... Na Vivian. Mas será que ele conjurou isso no lampejo, assim, de graça agora? Tipo... Não sei. Não tem muito sentido pra mim, não. Mas tudo bem, né? É. Ou ele... Ou ele fez antes do... Ah, não sei, mano. Não sei. O Angel tava sendo usado. Pô, ótima explicação, mano. Ótima explicação. É, perfeito. Ih, valeu, Roger. Obrigado pelos quatro meses. Tamo junto. É igual quem? Acho que é o tio Corvac, que usa o nick dele 2. Que alguém já tem o nick. Acho que o Corvac, que é Corvac 2, Corvac 1, não sei. Ó, o Dharma fez o que eu falei ali, ô Farizinho. Largou o Aragorni na mesa, ganhou o Monarca, pagou um só pela Coroa, equipou a Coroa no Aragorni. Ele ganhou muitos pontos de Flavor, mas... Mas... Se colocou numa posição pra perder esse Aragorni aí. Porque na volta o Eru não pode bater nele, roubar o... Roubar o Monarca e ainda pedir pra cada jogador sacrificar um bicho. Jesus Cristo, olha essa revelação que o Nerd Luiz fez agora no começo do turno, mano. Nossa. Cara, o bagulho fica exilado naquele troço ali, é isso? Acho que sim, pelo que parece. Nossa! Se ele tirar 20, ele coloca todas as cartas exiladas com a Lost City no campo de batalha. Moleque, você viu o que saiu ali agora, mano? Eu não vi, não consegui ver. Saiu aqueles porcos lá do Arrasamento Final lá, que é o... Nossa! Que é o... Pioneiro do Arrasamento Final, é o Sapão Bandit. É o Sapão Bandit. Saiu aquele bicho, quando o ataque ele causa 2 de dano, exila a casa do topo, aquele gigante de teros também. Ah, é o... gigante de teros? É, um gigantezinho de teros. É o gigante de magaossos? Não, o que... Acho que custa o 4-3-3. Quando ele ataca, ele dá 2 de dano a cada oponente ou a cada criatura. Ou exila a carta do topo pra jogar até o final do turno. Negócio assim. Peraí. Teteros, Thiago? É, mano. É um gigante de teros. Gigante acorrentado. Gigante tectônico. Gigante tectônico, exato. Beleza. Ó, toma aí, hein. Nerd Luiz, eu só... Nerd Luiz só não tá mostrando pra gente quantas cartas ele tem na mão, né? É, Nerd Luiz. Ajuda a gente, né? Ajuda a nós. O amigo Tilbers também, não? O que é isso que o Tilbers fez ali agora? Isso não é o Scroll of Fate. Parece ser um... Qual o nome? Ai, esqueci o nome, cara, da carta. Tem que saber, Firezzy. Tu conhece deck de camarada. Deve ser o... Tese de desenvolvimento. Ah, pode ser. Aproximei minha vista aqui. Tese de desenvolvimento. Ah lá. Deve ser isso mesmo. Vai buscar um terreno. Agora, novamente, perigoso, né? É... Galera... Ih, rapaz. O que aconteceu aqui? Maneiro. Gostei. É o Telas Cinzas. Caraca, moleque. Na moral. Não existe uma coisa que a Wizards faça que funcione direito. Não existe. Não existe. Eu desafio você, nesse momento aí agora. Não vai entrar. Por quê? Porque a câmera... Ai, entrou. É isso. É isso. Obrigado, Wiz. Obrigado, Spell Table, por calar a minha boca. Só pra galera entender, né? Antes de começar a live e a gravar o mesão, eu estava com dificuldade para ver os caras no Spell Table, porque o Spell Table estava pedindo para que eu ligasse a minha câmera, sendo que eu estou como um espectador. Não faz o menor sentido. O menor sentido. Os livros de RPG... Pô, mas os livros de RPG nem vão ser mais... Livros de RPG não vão ser mais traduzidos e são caros pra caramba. Tudo bem. Podem ser bem feitos, mas... É isso. Podemos dizer que a única coisa que a Wizards faz bem são livros de RPG? É isso? Fiquei de resto, meu amigo. É... Eu não sei dizer, amigo. Desculpa. O que o Nerd Luz está fazendo? Comprando carta? Exatamente. Cara, tem uma mosca aqui, gente, que está... Ainda mesmo? Ainda voltou agora. Ela tinha sumido, velho. Contrataram a Magali, tá bom. Beleza! Beleza, rapaziada. Ok. Nem tudo que a Wizards faz é... É... É horrível. Tá bom. Beleza. Serve convencer. Serve convencer. Nem tudo que a Wizards faz é perfeito. É... Não. Quase tudo. Quase tudo que a Wizards faz não é perfeito. Mas nem tudo que ela faz é um lixo. Completamente. Assim, cara... É um pouco meio arriscado, né? Porque agora esse Rankle vai bater em alguém... E todo mundo vai sacrificar uma criatura. Ou não, hein? A não ser que ele queira sacrificar esse Rankle. Cara... Seria bom, assim... Ele ia dar uma quebrada grande no Tubers e no Dharma. Mas ele acabou de fazer o comandante dele, né? O comandante dele, né? É, tipo assim... Eu, eu... Na minha posição... Ele já bateu! Meu Deus! Mano, o Lúder 1 foi... Rápido! É... Assim, na minha posição, o que que eu faria? Eu botaria algum bicho pra morrer, o que desencadearia alguma habilidade. Aham. Entendeu? Bateria e sacrificava o bicho. Para perder esse Frodo e perder o... O Aragorn. Sim, mano. Ele atrasaria muito o jogo do Dharma. Porque assim... Se você atrasar o Frodo, acaba o jogo do cara, basicamente, tá ligado? Agora eu não entendi... Em quem que ele bate... Eu não entendi aqui. Eu não entendi aqui. Acho que bateu no Dharma. Bateu no Dharma. Bateu no Dharma... Ah, mas é que ele não botou o simbolozinho de monarca pra ele, então. É, isso aí. Mas ele fez o... O... O comandante dele depois de bater. Isso que não fez sentido pra mim. Acho que ele fez pra... Será que ele fez pra galera comprar? Cada um compra uma carta e perde um de vida? Não sei. É. Ficou esquisito, gás. Passou batido aqui aos meus olhos. Vamos ver agora o que que o Dharma vai fazer no turno dele. Que vai pagar 3. Vai fazer o... O Faramir. Faramir? O Faramir raro. Não, é o incomum. Faramir... 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 Steward of Gondor. Custo 322. Toda vez que uma criatura lendária com valor de mana 4 ou maior entrar em campo de batalha sob seu controle, você vira o monarca. No começo da sua instep, se você for o monarca, você cria dois humanos soldados. Caraca, ele entrou no... Entrou no... Como é que fala? No coisa do monarca mesmo, né? Aham. E ele fez alguma coisa ali... O que que ele fez ali? Acho que ele errou a carta. Que ele botou... Eu acho que desencadei a coroa, não. Desencadei a coroa, desencadei a coroa. Ele errou a carta e eu acho que ele mostrou uma carta ali que é um finish absurdo. Que é aquele... For Eorlingar. Não sei, me parecia pelo menos. Olha o cara fez... Tem o Aragorn, o Farami e agora o Boromir. Não é uma savana. É o Boromir. Esse é o Gondor's Hope, eu acho. Exato. E ó, custa 4 hein, Firezinho. Então ele já ganha o monarca. Quando o Boromir Gondor's Hope entra em campo de batalha ou ataca, ele olha 6 cartas de topo de memória e pode revelar um humano ou um artefato entre eles e colocar na mão. E ali botou a... botou o negocinho ali, a blade ali? É. É o... O problema desse Boromir é que não é um soldado. Não é um soldado? Como assim? É. Porque entra ali no deck do Harbin. Ah, porra... Firezinho pensando... Pô, nada a ver, tá ligado? Estamos aqui no jogo, pode o deck de uma... Ah, esse Boromir tem um problema muito grande. Qual? Não é soldado? Mas como assim? É que não entra no meu deck de soldados. A carta é muito boa, né? Se fosse um soldado, seria absurdo. Ah, se bem que a maioria dos soldados são humanos, né? Então... Mas não é soldado, tá ligado? Aí quebra um pouquinho. É isso. É... Qual é a lâmina? É a lâmina do quê que ele botou? É aquela lâmina da herança, se eu não me engano. Qual a lâmina da herança? É, dá mais 3, mais 1. Quando o bicho morre, ele revela a carta até revelar um do mesmo tipo e bota na mão, né? O negócio assim. É isso. Eu não sou muito fã dessa carta não, assim. Pra ser muito honesto. Eu acho que ela é uma carta bem power level mediana, assim, de pré-montado, sabe? Normalmente nos meus decks tipais que vem essa carta, normalmente é uma das cartas que eu tiro. Vou falar em lâmina da herança e deck tipal, Thiago. Eu tava fazendo os testes e vem aí. Vem aí. Vem aí. A gracinha que eu tô montando, que é pra deixar nego que gosta de fazer deck padrão, ficar se remoendo. É uma Aurélia que não é focada em combate extra. É focada em... Ela é um tipal de anjos, Voltron, com subtema de espadas. Meu Deus. Beleza, beleza, beleza. E isso é criatividade, rapaziada. É isso que eu gosto. Criatividade do comando, irmão. Não é isso. Exatamente. A Aurélia é líder de guerra. E, tipo assim, tem espadas em arados. Literalmente tem espadas em arados. Alguns feitiços tem... Tem a Aurélia na arte, né? Só não vou conseguir o chamado da L&D de guerra, porque é R$50,00, eu não tô a fim de gastar R$50,00. É o encantamento? É o encantamento, encantamento novo. Hum, acho que eu tenho um desse parrola, hein? Não, essa aí é pra... Aquilo ali é pra deck de muito bicho. Acho que eu tenho um parrola, hein? Não, não. Quer logo, quer logo, Farisei? Não, não, não. Tô de boa. Nem no preci, nem no preci, bom. Nem no preci, nem no preci. Caraca, Farisei, esse aqui não vai dar pra ser no preci, não, moleque. Tá R$50 e poucos reais? R$50 e poucos reais. Mano, olha isso aqui que eu dei. É da arte bonita, é da arte bonita. Pô, Farisei, olha a sorte aqui, olha a da live aí, Farisei, olha aí. Olha a da live, pera aí. Caraca, é foil indo por cima, meu Deus. Moleque, moleque, eu nem sei onde que eu abri isso, cara, mas eu abri, acho que foi no pré-release, talvez. Ontem, abriu essa pré-release, caraca. Isso aí joga no Boros Convoke. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, joga no Boros Convoke. Pra você ter uma ideia, nem tem preço foil na liga. Cara, rapaziada que quiser falar comigo, é isso. Fale comigo, tem rolo. Tem preço foil na liga. Tá com aluguel lá, Val. Tá com aluguel. Pô, tô passando perrengue porque eu quero, né, ó. Mano, na moral. Deixa eu ver lá fora quanto que tá, deixa eu ver lá fora quanto que tá. É card market? Não. Mano, o Dharma ainda não escolheu em quem ele vai bater, isso mesmo? Eles estão até agora, tipo, discutindo em quem que ele vai bater. Provavelmente. Assim, isso pra mim é uma, é tipo, mano, é um bagulho assim, é um arrasto maior do que necessário, tá ligado? A gente, cara, a gente tá aqui trocando ideia tem uns 3, 4 minutos, mano. E, tipo, ele só tem uma decisão, é em quem que ele vai bater. E, tipo, mano, ele não chegou a essa decisão, velho. É, 16 dólares. 16 dólares? Tá 16 dólares, arte, foio? Peraí. Bateu Neruno. É, 17 para 18 dólares. Entra ali em quase uns 70, 60, 80 reais. Ó, agora começou a ficar bom, hein? É, 17.28 dólares, né? 17.28 é 18. É, 18 dólares. Mas aí são os 90 reais. 89,01 centavo. Pô, eu tô pensando, sério, cara, todo dia eu penso nisso, mano. Eu penso, por que que eu tô passando aperto se eu posso simplesmente vender todas as cartas de Magic, tá ligado? É, só vender as cartas de Magic, mano. Eu nem vou falar quanto que tá o meu, minha guichate. Ah, mano, na moral. Mas aí eu paro de pensar nisso, que eu sei que... Eu sei que se eu vender as cartas eu vou me arrepender depois, tá ligado? É, igual eu, né? Eu passei meu T-Vit e me arrependo até hoje. Sério? Tu passou o T-Vit? Desmontou aquele comando, é maneiro? Eu tava precisando, tava precisando. Ah, pô, mas eu te entendo, eu te entendo. Eu tô pensando seriamente fazer isso pra viagem, tá ligado? Tipo, mano... Cara, eu passei o T-Vit, passei o Shurikai. Ó, ó, ó. Passei, passei... 18! É 18 que eu diria? É o 18. Nossa, quase. Se ele tira 20, hein? É o 18. Eu passei o T-Vit, passei o Shurikai, passei o meu Lotus Field. Caraca. Eu tenho um deck também. Ah, mas o Lotus Field eu concordo, porque o Lotus Field Pioneer, né? É o Pioneer. Eu acho que, cara, deck competitivo só vale a pena se você joga regularmente, sabe? É, não... Mesmo que você não jogue toda semana, mas pelo menos uma vez por mês e tal. Não, tipo assim, eu só passei porque a loja daqui fechou. Ah. Eu falei, cara, eu vou passar. Ah, tu não ia ter onde jogar, né? É, não tem onde jogar. É isso. Ah, eu passei mesmo. É isso, amigo. E agora, será que... Olha o que vai falar de Lotus. Cara, eu jogava de Lotus, não falem. Eu jogava de Lotus. Eu era jogador de Lotus. Eu falei assim... Hum, como eu posso ferrar a vida dos meus amiguinhos hoje? Eu pensei assim e comprei o deck. É isso. Pô, tá maluco. Eu não falo porque ele já sabe qual que é a minha opinião sobre ele. Ele desceu um encantamento ali. Acho que é o... Não. Ali agora foi o Alcance de Kodama. É, o Alcance de Kodama. Com essa arte esquisitíssima. É verdade. Esquisitíssima essa arte, mano. É o Rampas, né, amigo? Mas aí, Thiago, eu remontei a lista dele do TV. Te arregistrei e tal. Ele é focado mais em... Interação com a mesa. Com a votação e tal. Aproveitando algumas... Aproveitando algumas coisas. E aquele... E aquele lá de... Como é que é o nome? Ah, Capena lá. Aquele... Polvo lá. Polvo não. O Cefálida. O Cefálida. Foi mal, rapaz. Pô, o Henrique da Beca Lotus que é fã de Cefálida. Vai ficar puto comigo. Polvo. Cefálida de polvo. Ah. Tu desmontou também? Eu não tenho. Eu só peguei o TV. Eu não peguei esse deck. Ah, ele era do deck do TV? Ele é do deck do TV. Eu não tinha esse deck. Eu peguei só o TV. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu passei o deck do TV. Ah, eu passei a minha mirim também, lembra aí. Passei a mirim também. Tu passou a mirim. Ai, amigo. Eu queria ter essa força de vontade de passar meus decks também. Tipo... Tá ligado? Tipo... Caraca, sabe o que eu pensei aqui agora? Ah. Tem que levar o meu jorninho pra maga livre. Ele vai assinar, moleque. Porra. Porra. O deck da minha vida. Eu também passei uma Yuriko e uma Winota. Nossa. Não. Completo? Completo. Ou só carta? Completo. Deck completo. Caraca, Faria. Tu é uma máquina de montar deck e passar, hein? Tu é dealer de commander? Dealer de commander. Poderia ser. Seria mais divertido, né? Ó. O problema é que eu não posso contar com a variância do preço das cartas. É. É. Ó. O Nerd Luz tá mandando uma Delayed Blast Fireball. Custo 3 instantânea. Causa 2 de dano a cada oponente e a cada criatura que eles controlam. Se essa mágica foi congelada do exílio, causa 5 de dano a cada oponente e a cada criatura que eles controlam ao invés disso. Isso aqui é fortíssimo. Mas eu acho que ele fez pra 2, cara. Ele fez pra 2. Por que que ele não foritelou essa carta? De onde que veio essa carta? Ah, ela veio com, acho que, com a... Putz, que azar, cara! Deve ter vindo com coisa, né? Ela veio com a... Com a Faldorne. Aham. Ele não poderia pagar o foritel da carta? Ele poderia pagar o foritel da carta? Não, não poderia. É você pagar 6 e exila essa... Não. É, e exila essa carta, é... Não. Durante o seu turno, você pode pagar 2 e exilar essa carta da sua mão, face down. É isso, tipo... Ele não poderia ter feito esse foritel aí mesmo. Nossa, mano, imagina. Ele ia limpar a mesa dos caras agora e dar 5 de dano na cara deles e, mano... Mano, ia ficar muito forte, muito forte. Com certeza, com certeza. E... E pegou um embalo, Thiago. E eu quase passei o dinossauro também. O deck de dinossauros? Quase que eu passei. Ah, agora eu me lembrei. Agora que eu tô ligado no que você fez recentemente. O que você comprou recentemente. Que agora eu lembrei porque que você vendeu esses decks todos aí, cara. Não, não. Mas olha só. Não foi por causa disso que eu vendi meus decks. Não é que o Fário Bras vendeu uma coleção de Magic e comprou um terreno, moleque. Que isso? É o rei do gado. Só que não é... Peraí, cadê, cadê, cadê. Peraí, peraí, cadê, cadê, cadê. Caralho, Fário, o meu sonho é fazer isso um dia, moleque. Já pensou? Não, mas olha só. Vendi minha coleção e comprei o apartamento. Vendi minha coleção, beijou no que deu. Aqui, ó, gente, que eu peguei. Eu peguei. Não sei se dá pra ver, né? Nossa, Fário Bras... Isso é uma... Uma caverna das almas? É uma caverna das almas. Que isso, Fário Bras... Aí tirou onda máxima. E na arte bonita, né? Não só isso, mas eu ganhei de presente do nosso amigo Bobzinho a etalhe de moedinha. Nossa, lindo. E eu estou passando uma etalhe normal, tá, gente? Se alguém quiser, fala comigo. Boa. O trono é o de põe. Dia pré-release de... De... Como é que é? Os fora da liga da cúpula do trovão. Tá chegando. O Fáriozinho vai estar aqui em São Paulo, hein? Exatamente, rapaziada. Me leve pra churrascaria. Caraca, Fáriozinho. Ainda bem que é depois do dia 5, tá ligado? Eu também tô agradecendo. Graças a Deus é depois do dia 5, moleque. Ai, caraca, moleque. Na moral, tá brabo. 2024, não passei um mês aí. Porra, já tô no terceiro mês. Não passei um mês ainda que durou mais do que 10 dias pra mim. Todos os meses duraram 47 dias. No décimo dia já tava sem dinheiro. É, o meu tá durando 3 dias sem dinheiro já. Ó, lá vem o Sam, hein? Lá vem o Sam. Fez o Sam e o bode. Sam e o bode. Bode. Vai pra cima da... Caraca, essa Vivim tá viva até agora, mano. Até agora, acredita? Até agora, pô. Fifei, eu pra contar a história. Ó, o Matzeira tá no chat falando que tem a mesma situação. Rapaziada que tá assistindo no YouTube, deixa aí nos comentários quem é que tá viveu desse 2024 na pendura. É, rapaz, é difícil, rapaziada. Eu não sei o caso, era o mês todo com grana. Moleque, todo mês acontece o bagulho. Mês passado, a minha geladeira queimou. Minha geladeira queimou. Desistiu de viver. O cara veio aqui em casa da autorizada e falou Ah, é, só o motor. E quanto que é só o motor? R$1.400, tá ligado? Pô, valeu, a gente vai comprar uma geladeira nova, tá ligado? R$1.400, eu compro uma nova. E aí, beleza, entrou o março, eu falei, pô, tranquilo, mês novo, vida nova. Aí chegou no final de semana, primeiro final de semana de março, o Yoda passa mal, temos que levar ele pro veterinário. É isso. Deixamos quase mil reais de remédio, de consulta. Mano, tá difícil. É difícil. Ser adulto não compensa, rapaziada, na moral, não compensa. Ser adulto e não ter dinheiro é muito ruim. Pô, mano, é isso. É por isso que eu falo, cara. Eu não tenho... Todos os problemas da minha vida seriam resolvidos com dinheiro, tá ligado? Eu não tenho um problema da minha vida que... Caraca, mano, doença na família, problema, sei lá, problema de relacionamento, problema de amor, mano, não tenho nenhum problema que não seria resolvido com dinheiro, tá ligado? Tenho amigos, tenho uma família, tenho a Camila, mano, todo o resto era só ter dinheiro que eu resolvi. É o famoso, quem eu amo tá perto de mim, então só precisa de dinheiro mesmo. Ah, vamos lá. Cara, esse jogo, ele tá bem agitado até agora. Ah, tá, tá. Só que assim, tá ficando esquisito pro Eruno, que tá com 29 de vida. Foi o primeiro ali a ficar pra baixo da barreira dos 30 até agora, né? Aham. Eu acho que esse deck do Eruno, ele não consegue ganhar tanta vida assim, sabe? Eu acho que não consegue ganhar nenhuma vida, meu amor. Exatamente, exatamente. Eu acho que a solução pro Eruno aqui é ele achar logo o... O... Rule Breaker? Rule Breaker. Rule Breaker, é o quebra casco, né? É. É isso, a solução pra ele aqui é comprar esse carinha e dar uma... E dar uma... Como é que fala? E dar uma controlada nesse jogo. O Tubers, eu acho que ainda tá meio lento nessa partida, só que ele tá com muita vida, então tipo assim, isso dá um respiro pra ele levar essa partida pro late game, né? Pra mais tempo. É... O Nerd Luiz tá se recompondo muito bem, acho que o deck do Nerd... Cara, a hora que o Nerd Luiz tirar um 20 no dado, acabou o jogo, eu acho, sabe? Eu acho que acabou o jogo. Se a galera tiver toda virada, não tiver o que fazer, acabou o jogo. É, porque tem o primeiro do arrasamento final ali, né? É, se bem que entrou uma Elendra... Ô, mano, brincado, espeltei pela primeira vez hoje. Quer dizer, é mentira, ele já fez a boa algumas vezes. Mas ele reconheceu uma carta com dado em cima, mano. Cara, Glenn Elendra é chata, tá? Custo 4, 2, 2, voar. Paga 1, sacrifica ela. Anula a mágica que não seja de criatura. E ela tem que persistir, né? Quando ela morre, ela volta com o marcador menos 1, menos 1, se ela não tiver o marcador menos 1, menos 1 quando ela morreu. E vem o Ranko aí pra cima da galera, pra quem será. Que no momento, cara, Nerd Luiz não consegue bloquear, Dharma não consegue bloquear, Tubers não consegue bloquear. A vantagem do Eruno nessa mesa aqui é que ele tá no comando aéreo, né? Ele tá ali, cara, voando sozinho. É, a vantagem do Eruno é que, tipo, ele tem mais evasão pra todo mundo, né? É, exato. Então essa é a parte boa. Será que ele foi 1? Provavelmente bateu, sim, com coisa. Bateu. 4? Será que não dá, mas pra pegar esse, essa... 4 não, Thiago. 5? 5? Parece que tá com dois marcadores, mais ou menos. Não, ele tá ganhando mais um da Tag Will só. Ah, da Tag Will, verdade. É. Vou dar 4. Agora vamos descobrir quem que ele bateu, né? Vai no que tem mais vida ou vai no Dharma pra pegar de volta esse... Esse... Monarca. Foi no Tubers mesmo. É como você falou, né, cara? Já bateu duas vezes no Tubers ali e ele continua com mais 40 de vida. É chato esse deck, né? Sim, sim. Ele tem que começar a bater, eu acho, comandante dele, mano. Pra tentar matar alguém, tipo... O Tubers, né? Com dano de comandante. Não, eu acho que o Eruno, talvez, sabe? Vamos ver como é que tá os danos de comandante. Ó, Nerd Luiz tem 2 do Frodo. O Tubers tem 4 do Aragorn. O Aragorn bate pesado, né? O Eruno tem 7 do Aragorn. Caraca. E o Dharma ainda não sofreu dano de nenhum comandante, por enquanto. Passou com 3 manas abertas. Será que tem um counterzinho, uma proteçãozinha, uma brincadeirazinha? Provavelmente tem. Provavelmente tem. O Dimi passar com 3 manas em pé? Ah, duvido. Ó, e lembrando que, se eu não me engano, tem uma passagem de ladinho ali na mesa do Dharma. Então, esse comandante dele pode bater livremente agora, à vontade, hein? Mas vem um Oof. É isso? Oof, of, er. Isso aí. Oof. Vamos lá, geral agora, hein? Vamos aprender inglês. Er, er, er. É isso. Er, er, entendeu? Sim, sim. É isso. É o inglês, rapaziada. É o inglês. Como é? Ah, não, é er, er. Não é er, é er. Não é off, off, er. É off, off, er. Beleza? É isso. É isso. Eu acho essa arte do ser muito estranha pelo zoom exagerado. Não é comum isso no Magic. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, eu honestamente não acho estranho. É diferente, concordo. Não é padrão no Magic ter um close, né? Um close. Então, 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 mas aí entra no critério, né? Tipo assim, tem o Polimorfe? O Polimorfe tem um zoom na cara do esquino, por exemplo. Não, mas é exceção, né? Acho que o que ele quis dizer é a questão do padrão, né? É, tem outra. A menina de Naya, que eu esqueci o nome dela. Caramba. Então a menina Naya, que também tem um zoom na... Dá onde, assim? Dá uma dica pra gente. É de Alara, é de Alara. Eu esqueci o nome dela. Child of Alara? Não, Child of Alara é o F5, o Colo. Nada a ver. Não, não, não. Pera aí, eu esqueci o nome dela, caramba. Ih, foi pra cima de alguém ali, Farizim. Será que é do Tibor? É a... Maiael. Carai. Maiael de Anima. Maiael. Maiael. A-L. M-A-Y-A-E-L. Maiael de Anima. Maiael. Ah, nossa, essa arte é maravilhosa, amigo. Eu acho essa arte lindíssima. Eu também acho. Que é outra coisa também meio incomum do Magic, que é você ter uma, como é que fala? Uma coisa meio que proporcional, assim, sabe? Tipo, perfeitamente encaixada ali no centro e tal. Sim. É isso. E ela é bem encaixadinha, né, essa arte e tal. Pô, linda essa arte. Não é, a questão é que não é, como é que é a palavra? Não é comum no Magic. É porque vai da comunicação do artista. É, não, na verdade, eu acho que não é, acho que é da direção de arte também. Não, 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 a questão não é se são regra. Eu tô aplicando o que você tá falando que, tipo assim, não é comum no Magic ter uma arte assim. É como o Tiago falou, cara. É da direção de arte, entendeu? Porque, vamos supor, eu sou artista e o cara me pede pra fazer uma carta de Magic. Ah, eu desenho a criatura assim. E eu não vou fazer da minha cabeça, o cara vai me dar o briefing que tem que fazer, tá ligado? É, é, é direcionamento, exatamente. É, é isso que tem direção de arte. Só pra galera do YouTube entender, o Firezinhos tá respondendo o nosso amigo Filipão, que tá no chat da Twitch conversando com a gente. Inclusive, você que tá no YouTube, vem pra Twitch, a gente tem feito lives segundas, quartas e alguns sábados com o mesão de Commander, ou às vezes um draftzinho no Arena, e trocando ideia com vocês, interagindo bastante. Então, venham pra Twitch também, façam parte aqui da Twitch, tá? Estão, mano! Eita, rapaz, que entrou o... O Heu Thelden! Thelden! Custa 3, 2, 2. Quando ele é outro mano dentro do campo de batalha sob seu controle, a criatura-alvo ganha Double Strike até o final do turno. Será que valia a pena ter feito ele agora mesmo? Será que... Eu acho que eu teria guardado ele, hein, cara. Você bateu 8 com o Aragorn? Eu acho que o Tubers não marcou o dano do Aragorn, isso é importante, hein. Isso aí é uma coisa importante, porque o Tubers já tava com 4 e... Ah, não, pera! Ele bateu o Ned Luiz! Ele bateu o Ned Luiz, ele não bateu o Tubers. O Ned Luiz com 28 de vida. Ixi, ixi. Ixi. Ah, eu não vi quanto que foi o dado que o Ned Luiz jogou ali, cara. Caraca, ele bateu na Vivian e no Ned Luiz. Ele bateu com o Boromir e o Aragorn, mano. Foi sem medo de ser feliz. É isso, assim. Isso me dá gosto, tá, Fire Blast? O coisa que me dá mais desgosto, e acho que já ficou bem claro aqui nessa live, já ficou bem claro nos mesões de comando e do Diário Planeta Nauta, é... Se tu tá jogando com o deck de bicho, você tem que bater. Você só não bate se tiver muito ruim. Se você não tiver batendo, é porque o jogo tá muito ruim pra você. Se você puder bater, bate. O deck de bicho é feito pra isso, pra bater. Com certeza. É igual, tipo, foi quem? Alguém que tava jogando de pantuasa não tava batendo, tava incomodado. Era o Cronos, não era? Não era o Cronos, não. Não era. Era outra pessoa, não era o Cronos que tava jogando. Eu tava assim, ó. Meu Deus, bate, bate, pelo amor de Deus. Valeu o Cronos na primeira rodada, é que aí na segunda ele foi lá e ganhou em 50 minutos, a gente ficou tipo, caraca, ficou o Cronos, pô. A gente criticou ele na primeira rodada e chegou na segunda, o cara ganhou em 40 minutos, ligou a partida, gente. Tipo, é isso. Valeu, Cronos. Parabéns. Caraca. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Esquisitou pro Manuete Luiz, batizeira. Aham. Mas assim, cara, eu não tenho problema com relação à arte, entendeu? Eu gosto dessa arte, tanto que, tipo assim, eu tenho um site que eu consigo ver arte em alta resolução, sabe? Aham. Cara, a arte dele é muito linda, é muito linda a arte do Senna, entendeu? Ah, eu adoro a arte do Senna também. Vou deixar até pra galera aí no chat, pra galera do chat ver, porque eu não estou mentindo. Não. Cara, a arte da carta é uma coisa, mas tipo, quando você pega e abre a arte grandona, cara, é pra você admirar, tá ligado? Ih, rapaz. Nerd Luiz, meu filho, o que você tá fazendo, meu filho? O que ele fez ali? Ele tá virando os bichos tudo. Tá vendo, Tiago? Acho que ele perdeu a paciência. Fala, Luquito, boa noite, meu querido. Olha aí, um dos finalistas aí do pré-compeonato, vocês vão ver o Luquito jogando aqui, provavelmente semana que vem é a grande final, hein? Vamos marcar ainda com a galera. O Luquito, que eu acho que é a terceira final dele, se eu não me engano. Caraca, Luquito, é mesmo? Pô, Luquito vai ganhar... É a terceira final, se eu não me engano. O Luquito vai ganhar o final do ano, os pontos corridos, tá ligado? Tá ligado? Ponto gerais. Ai, caramba. Pô, tá aí uma ideia, hein? Ih, ventania, mirabamba! Cadê o site pra ver as artes em alta resolução? Cadê o site pra ver as artes em alta resolução? Pô, rapaziada, eu mandei aí em cima. O Firebrush acabou de mandar, pô, manda de novo. Eu acabei de mandar, vou mandar de novo. É isso. Aí, ó, é isso mesmo, Luquito falou que é isso, minha terceira final dele, mano. Caraca, brabo. Pô, eu vou ver com o nosso amigo Corvac, que é o, pô, nosso outro braço direito aí, que tá sem ele, esse pré-coperto não teria saído do papel, pra gente fazer um... uma coisa final, tá ligado? Um... Como é que fala? Um... Um... Acumuladão de pontos. Não, não, não. Não, não. Como que é a Supercopa do Brasil? É tipo isso, tá ligado? O jogo das estrelas. Aí a gente vai pegar no final do ano, os quatro maiores pontuadores do pré-compeonato vão jogar o jogo das estrelas. É isso aí. Pô, Faris, eu só queria ser rico, moleque. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar essa galera, da onde eles estiverem... É o Superbowl, muito bom, Zatônia. É o Superbowl do pré-compeonato. Da onde eles estiverem... Ó, um dia... Ó, tô prometendo isso aqui. Um dia a gente chega lá. O dia que a gente bater 10 mil reais no apoia-se... Ouve essa, Farisim. Além do... Eu vou bater um salário muito bom. Além do aumento do salário do Fireblast, além do aumento do salário do Fireblast, né? O dia que a gente bater 10 mil reais no apoia-se, irmão, eu vou fazer o pré-compeonato Superbowl, né, o final do ano aí, e aí vou trazer de qualquer canto do Brasil os jogadores pra vir pra São Paulo e a gente vai jogar... Fazem o mundo. Gente... Não, do mundo aí já é meio pegado, tá ligado? Vai com o alto. Amigo, a gente... Amigo, a gente tem vários apoiadores dos Estados Unidos, da Europa, do Japão... É verdade. Do Canadá, pô, amigo. Aí começa a sair um pouco do... Quando a gente bater 20 mil no apoia-se, aí a gente traz do mundo todo. É isso aí, isso aí, isso aí. Então, você que não é apoiador ainda do canal, ou você que já foi apoiador, mas parou de apoiar, se puder voltar, se quiser, volte. Gente, façam parte do apoia-se aí, ajuda a aumentar o salário do amigo Fireblast, que merece. Gente, isso aqui tá gravado. Vocês podem clipar isso aqui e jogar em todos os lugares que vocês quiserem. Isso aqui tá gravado. É isso. É isso. 10 mil reais eu vou fazer a final presencial do apoia-se. Do apoia-se, não. Do pré-compeonato presencial, trazendo qualquer... Com sexta de café da manhã, como diria o Fireblast. Isso aí. Com sexta de café da manhã. Com sexta... A tão prometida sexta do café da manhã. Aí o Fózimos fica doido. Aí ele vai jogar com a faca nos dentes, só pelo café da manhã. Café da manhã vai valer mais do que a premiação, tá ligado? Com certeza. Muito bom. Ai, ai. Enquanto isso, estamos ali no turno do... Enquanto isso tá rolando um jogo de Commander no fundo. Tá rolando um jogo de Commander no fundo. Mas assim, cara, eu vou falar pra você... Pô, esse negócio de... Cara, o Dharma... Eu não tinha pensado nisso, mas o Dharma mandou muito bem na sacada de botar o Aragorn como segundo comandante. Mano, o bicho, ele oprime e ganha vida, velho. Tá ligado? Tipo, mano... Oprime e ganha vida. O deck do Tilbers, ele ganha muita vida, mas ele não é aquele deck opressor, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas ele vai, tipo assim, machucando aos poucos e... Esnobalando, se deixar, né? O do Dharma não. Ele bota pressão, assim, o tempo todo, velho. Mas eu posso falar de que forma ele oprime mais ainda? Como? É se a Elwin estiver junto no campo. Nossa. E ele for o monarca, tá ligado? Nossa. Ó, Tilbers foi pro quarto nível do anel ali, hein? É. Agora se a criatura for bloqueada, é destruída. É destruída se for bloqueada. Ó, jogou o Bilbo no lixo. Aí, ó, jogar o Bilbo fora tem suas consequências, hein? Mas ele... Agora todo mundo vai perder três e ele ganha três, não é isso? Uhum. Deixa eu ver se tem a coisa do anel aqui. O anel. O anel. É, uma coisa aqui no... Não, tá aqui na mão, peraí, peraí. Acho que é no quarto capítulo mesmo, Thiago, do anel. Cadê o deck? Na minha mão. Peraí aqui. Só tem o The One Ring. The One Ring. Aqui, ó. Tá na mão. É, o quarto capítulo. Ahn. É, toda vez que ele causar dano de combate ao jogador, cada oponente perde três de vida. É isso, ó. A Eruno foi a 25, né? Ele usa a 25, dá uma 45. Amigo, o que é aquele encantamento ali? De quem? Que o Tibbers fez ali. É... Atravessar o Entebate. Caralho. É, atravessar... É alguma coisa, não sei o que é Entebate, peraí. Pô, tu inventou isso agora. Não, não, é isso mesmo. Entebate. É... Reunir o Entebate, perdão. É o... Assemble de Entmult. 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 É... Criaturas que você controla tem alcance. Esse é bom. Entendeu? Ele pode sacrificar o Reunir o Entebate e ele cria três fichas de Ente XX viradas, sendo X a quantidade de pontos de vida que ele ganhou nesse turno. Caralho. E coloca o marcador de alcance em cada uma delas. Caralho. Ah, é bom isso, hein? Uhum. O único Reunir que entra virada, né? Tipo, seria muito bom ele fazer isso no passe, de repente finalizar alguma coisa assim, né? Mas... É, ele pode estar no passe, entendeu? É só um relativo. Gente, o Eruno fez um cinete e passou cinco manas em pé. Seis no caso, né? Porque tem um cinete. Caraca, que que você... Esquisito... Esquisitou aqui o jogo, hein? Eu não sei se esquisitou ou se ele tá com um plano maléfico. O que que tu acha? Hum... Deixa eu tá conferindo uma coisa aqui. Nossa, ele vai botar dois humanos aí. Ó, o Teoda aí toda vez que outro humano entra. E aí... Outro humano ele tem? Oi? Um, dois, três, quatro, cinco... Entraram dois humanos aqui. Ele pode dar dois golpes duplos nesse momento agora. Esse deck... Esse deck tem o Akeduto de Mir? Tem o quê? Akeduto... A Bolsa Lange? Ele tem a Bolsa Lange? Hum... Não sei. Porque se tiver sete manas é o quebra-casca, hein? É verdade. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É. É verdade. Sete manas é o quebra-casca, hein? Farizinho, será que ele esqueceu a habilidade do Teoda? Ou será que ele já avisou ali que... Ó, entrou dois humanos com ímpeto e atropelar. Dois, dois. E ele teria dois triggers pra dar golpe duplo agora. Poderia dar pro Aragorn e pro Boromir, né? O Aragorn machucava agora. Moleque, e ele tem... Novamente, eu vou repetir, rapaziada. Isso não é um teste. Ele tem passagem do Ladino. É isso. É, cara. E fora que a habilidade... Não, ele não é o Monarca, né? Ele é? Ele não é? Não, não é o Monarca. O Nerd Luiz que é o Monarca. Ah, o Nerd Luiz bateu nele. É. Assim, mesmo... Ele pode usar a passagem do Ladino pra poder dar uma evasão extra. Então, acho que seria muito bom agora. Até porque eu, se eu fosse o Dharma, eu tiraria o Tibbers. Porque o deck do Semifrolder vai ficar nessa constância de ganhar. De ganhar muita vida. Eu acho que tirar agora, ele não tira. Porque o Thor agora, ele bate oito, né? Mas, pô, ele já deixa ele com doze. Então, tipo assim... Exatamente, exatamente. Não, eu digo... Meio do caminho andado. Eu digo tirar de, tipo, dar uma focada nele... Sim. Pra poder se livrar dele da mesa, tá ligado? Sim, sim. Porque senão, você vai ficar ganhando vida, eternamente. Sim. Concordo. Tô contigo nessa. Porque esse deck do Semifrolder... E é um deck que tem um monte de global, né? É um monte de global esse deck. Um monte de global. Ó, tem o Noite Sem Alvorecer. Tem o Fumigar que ele usou. Já usou. Tem o... Toxic Delange. Toxic Delange. E tem o... O meu preferido, que é o... Derrubar os Poderosos. Caralho, derrubar os Poderosos. É que ele escolhe uma criatura com... Ele escolhe uma criatura... O poder e destrói tudo. Ele destrói tudo com um poder maior que o dele. Caralho. Aí ele escolhe o Frodo e... É isso. Zero a mesa. Puxou ali o trono. Esse aqui ele paga três, vira... Compra uma carta, é isso? Não entendi, desculpa. Aquele trono ali... Ué. Sacrificou o bagulho? Vixe, o que é aquela carta ali, velho? Eu não sei. Paga... Paga quatro, vira... É um encantamento, eu acho. Não, terreno. Putz, eu não sei que carta é essa. Peraí, 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 peraí. É um terreno? É um terreno. É... É... É um terreno vermelho, né? Não é isso. É um terreno... Não, é inculou. O terreno inculou. Que doido. É, não sei. Eu sei que o... Dharma tá... 90 graus aqui, rapaziada. É isso aí. Sacrifica e vira o monarca. É pra ativar a habilidade do Boromir, será? Talvez. Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom. Vai lá, vai lá. Não. Toda vez que ele ataca... É... Olha, seis cartas do topo de uma hora, você pode revelar o humano... Pô, não faz sentido de sacrificar aquilo pra virar o monarca? Qual que que ele ganha virando o monarca antes de atacar? O Aragorn... O Aragorn dá em bloquear. Quando o Aragorn... Até o Macri é trovo, não pode bloquear. Meu Deus! Ok! Fez todo sentido! É porque, pô, pra mim o Aragorn era só um 4x4 vigilância lá em Felipe. Porra, Thiago! Claro que não, mano! Meu Deus! Ah, é... Esse... Esse... Esse é o claro caso de ler a carta. Melhora muita carta, moleque! Se ele for o monarca, criaturas não podem... Gente, isso é muito absurdo! Isso é muito absurdo! Isso é muito absurdo! Meu Deus! Eu já tava achando o Aragorn muito bom nesse tag. Agora eu tô... Mano! Carai! Agora, assim... Coitados, assim... Eu não sei quem que ele tá atacando, mas assim... Coitado de quem ele tá atacando! Eu acho que eu iria nessa... Nesse... Eu... Ué? O Tibbers tá recolhendo? Ele deu 40... Ele deu 47 de dano no Tibbers! Quê? Oito! O... O Boromir é 3... 6... Calma aí, cara! Quê? Que isso? Calma! Calma! É... Oito! Mais 6... 14! Esse cara... Eu perdi o quê? Amigo! Amigo! Calma! Eu tô tentando falar... Não tem dano! Não tem dano pra ele matar o Tibbers! Pera! Quer que eu desça lá pra saber? Não, pô! Ah! Se... Então o Tibbers não... Então o Tibbers não marcou o dano de comandante dele! Pode ser também! Porque aqui tá só com 4! É... É... Ele pode ter esquecido de marcar o dano de comandante! Deixa eu descer lá pra saber, sabe, Jim? Vai lá, rapidão! Vai lá, rapidão! E... E o resto foi Neruno! Eu acho que foi o comandante no Tibbers e o resto no Neruno! Mas o resto no Neruno? Não teria matado o Neruno também? Será? Mano... Que isso, velho? Ué, o Coisa morreu? O Aragorn? Daqui a pouco vamos saber o que aconteceu, nosso repórter de campo! Olha lá, Fire... Olha a cara do Fire Blast! De surpreso! Tiago, tem um ponto importante que a gente esqueceu! O quê? A coroa de Gondor! O que que tem... O que que a coroa de Gondor faz? Ele faz um pra cada criatura lendária! Ele faz o quê? Ele ganha mais um pra cada criatura lendária! Ele bateu 22! Pra cada criatura lendária que ele controla! Calma aí! Mano, eu esqueci tudo, Fire Z! Eu esqueci... Eu esqueci tudo, tudo! É, é, é... Pra cada criatura... Pra cada criatura! Não é lendária, não! Pra cada criatura! Nani! Moleque! Moleque! O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Dá onze! Ele tem onze de dano! Ele tinha seis! Golpe duplo! Doze! Ele deu 22 de dano, Tiago! Ah, não! É, pô! Não, mano! É seis mais quatro, dez! Ele deu vinte... Vinte e dois? Ele deu vinte, mas ele já tinha dano de comandante a quatro! E o Boromir foi pra onde, gente? Foi jogar no Vasco! Caralho! Vai do tal do cemitério, porra! Tem quatro, cinco, seis! Seis mais quatro, dez! Vinte e dois! Vinte, na verdade! Ah, não! Mas ele tinha quatro de comando! Tinha um Boromir, tinha um Boromir, tinha um Boromir! É, tinha um Boromir! Mas é mesmo assim, pô! Caraca! Pera, acho que o Boromir tomou um estalo ali, hein! Ah, o Boromir tomou um estalo! O Boromir tomou um estalo! Mesmo assim, pô! Moleque, ele está com sessenta e sete de vida! Fire Blast! Só existe uma forma dele perder esse jogo! Quer dizer, nem sei mais se essa forma ajuda, né? Mas a forma dele perder o jogo é o Nerd Luz fazendo um vinte! Tirando um vinte nesse dado! Exatamente! Ele tirando um vinte, ele pode gastar qualquer mágica sem pagar o custo de mana, é isso? Ele joga tudo que está isolado na mesa, foda-se! Tipo, é isso, é isso! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! É de explorar! Que bosta, velho! Pode jogar uma alternativa adicional e compra uma carta! Beleza, compra uma carta, né? É! No ruim, no ruim, compra uma carta! Caraca, já pensou se ele tira um vinte agora? Não, ele já jogou, ele já não tirou vinte, porque ele joga no início da manutenção! Ah, verdade, verdade, verdade! Fala, Tigerzão, boa noite! Ele está dando isso no passe, Thiago, eu acho! Será? É no passe que ele está fazendo isso, provavelmente! Será? Aham! Nossa, vai ser lindo, hein! Que agora, vamos ver, ele vai estar no torno dele agora! Será? Eu acho que sim! Tomara! Explorar é feitiço, mas acho que a Faldo ainda deixa jogar! É, está play turn! É, a Faldo ainda acho que não! Não, acho que não! Eu acho que sim, mano! Não, porque agora ele já fez outro bicho, já! Ah, não, é! Ah, não está mais no torno dele! Pois não! Quando ele entra no campeonato, ele exige uma instantânea, o feitiço do... Ah, não, é do oponente! Do cemitério do oponente! Você pode conjurar aquela... Esse turno, você pode... Ele exilou o estalo, eu acho! Vai voltar... Será que ele volta o... O Aragorn... Acho que tem que voltar o Aragorn, né? Essa varinha! Ih, rapaz! A varinha é de condom! É a Cal... É o An... É o An... Que isso! O Ange of Chaos, eu acho! Que isso! O Arena! O... Arena? É, pô, que caraca! Mano! Ai, não! É o Ange of Chaos! Não, peraí! É o Ange of... Orcus! Não! Não, é! O Ender? O Ender, não! Ai, que... O Ender! Sabe o que seria lindo? Uma Global! Pô, acho que não, mano! Não, não, não! Global não! Global não! Global é uma bad vibe, eu acho! Eu acho que seria mais bonito ele tirar 20 no dado, e aí seria lindo demais, tá ligado? Eita, porra! Acertou um... Jesus, esqueci... Dig Through Time, um DDD, DTT, DTT. Varinha do Caos. Varinha do Caos. Vai olhar sete cartas do topo, colocar duas na mão e o resto no fundo. Varinha do Caos, ele paga 4 vira, o oponente Alvesila... Ah, você já falou, né? Não, não falei não. O oponente Alvesila, card do topo, do próprio Grimorio, até exilar um card de Macho e Tantanel de Feitiço. Você pode congelar aquele card e se pagar seu custo de mana, depois coloque os cards exilados que não foram congelados dessa forma no fundo daquele Grimorio onde ele é foda. Perfeito. Isso aí. Engraçado. Não veio nenhuma varinha... Pera, posso estar maluco, né? Mas não veio nenhuma varinha em Strixhaven. Não... Hã? Não existe varinhas em Strixhaven lançadas. Caraca, no plano de magia não tem varinhas. No plano de magia não tem varinhas. Aí, amigo. Aí é 10 a 0 pro favor, né? Aí, 0 a 0. Agora que eu me toquei. Poxa, pessoal, também é... Mas se bem que os magos do Magic não precisam de varinha, né? Verdadeira magia... A verdadeira magia vem do coração. Caraca, mano. Ai, ai, ai. Ai, meteu louco. Olha, dá pro Nerd de Luz tirar bastante vida agora dele, mas acho que na volta a porrada vai alombrar, né? Então, o... Raposo o quê? Raposo Tavares. Raposo Ranzinza. Raposo o maneiro do pré-compeonato é que é um pré-compeonato só com comandos pré-montados. Exatamente. Por isso, até tem combo, né? O deck do Euruno tem combo também, mano. É, tem combo no deck do Euruno, por exemplo. Mas ninguém sabe usar o combo do deck do Euruno, então... O Crow, o Crow, o Crow tá falando aqui no chat, rapaziada. Ele saiu ali da mesa, mas ele tá no chat com a gente. Eu estou abismado com o Aragorn de Comandante. Eu estou honestamente querendo já pegar o meu deck de Elwin e montar o Aragorn de Comandante e... Só porque era tremendária. E fazer uma... É porque assim, pra quem acompanha o canal já sabe, né? Eu peguei o meu deck de Sauron e fiz um upgrade nele só com cartas de Senhor dos Anéis. Peguei várias cartas boas e tal dos Anéis e fiz um upgrade. E eu quero... Eu tô com muita vontade de fazer isso com o do Aragorn agora. Eu achei absurdo, absurdo esse deck, absurdo. Não, também achei, também achei. Absurdo. Assim, tipo, mano... Eu me surpreendi, de verdade. Me surpreendi como é forte o deck do Aragorn. Entendeu? Eu já tinha lido a habilidade dele e tal, mas, cara... Não, mano. Tipo, eu nem lembrava o que o Aragorn fazia. Eu nunca vi ninguém jogando com ele de Comandante, pai. Principalmente, pessoal, joga com a Elwin, né? Não, mano. É porque a Elwin já é muito absurdo de forte, tá ligado? É, com certeza. Aí, o Farizinho, 90 graus passa em cima do Dharma. Provavelmente, né? Do Dharma, não. Acho que ele deve ir no Eruno, né? Não, amigo. Se ele vai no Eruno, ele perde esse jogo. Ele tem que se juntar com o Eruno pra tirar o Dharma agora e depois eles dois se resolvem com a pouca vida que eles têm, tá ligado? Com certeza, né? Eu acho que seria o certo isso, né? Até porque o Eruno ainda joga antes do Dharma. É. Agora que eu reparei uma coisa... Agora que eu reparei uma coisa. Ele deu estalo no Boromir? Opa, que que é isso? Deu, deu. Não. O Eruno deu estalo no Boromir e o Nerd Luiz copiou... É, é, copiou o estalo com esse bicho que entrou ali, o Daddy Devil ali e voltou o Aragorn. Então... Olha! Ai, que carta é essa? Eita. Volcanic Torrent. Custo 5 cascata. Ele causa X de dano a cada criatura e pra eles vão absorver de control, sendo X número de mágica que você caustou esse turno. O Dharma vai fazer um bagulho ali, vai fazer um... Como é que é? Ah, mano. Que isso. Ele fez um negócio ali pra proteger os bichos, eu acho. E o Eruno anulou com a... Com a Elenda. Poxa, é sacanagem, né? Só que essa Elenda não volta, não. Ela volta, pô. Ela volta com o marcador menos o menos um do counter, mas ela vai tomar a global, não vai? Ele deu o counter pra anular? Ele deu o counter pra anular a mágica do... que o Dharma fez em resposta. É, volta, ela morre. Ela volta, ela morre. Não é isso? É isso aí. Porque ela já bate e volta, não é? É isso aí. Pera aí, deixa eu descer aí. Ou será que não? Será que tá na pilha? Pera aí, pera aí, pera aí. Formação Inquebrável. Obrigado, Vitão. Por quê? Deu Formação Inquebrável? Não, Formação Inquebrável foi o que o Dharma jogou. Unbreakable Formation. Eu amo essa carta. Eita, aqui essa carta aí, cara. Coloca no campo de batalha seu controle em todas as criaturas... Ué? Não, mas isso não é bom. Coloca no campo de batalha seu controle em todas as criaturas de todos os criaturas que foram colocados no campo de batalha nesse momento. Mas aí é só o Telden... Ah, por isso que ele botou os bichos para ir para o cemitério, né? Não, o Precon Inicente da Yamara está dentre os mais fortes. Ele respondeu na pilha. Ele respondeu na pilha contra o Linkor. Vai devolver todas as criaturas. Sim, sim. É, então... É porque, assim... O potencial dessa carta ser muito melhor é absurdo, né? Mas... Foi ok, eu acho. Eu acho que foi ok. Unbreakable Formation. O bom aqui é que o Erundo continua tendo um bom turno agora para atacar, né? Ali o Dharma. O Dharma vai meio que perder um turno agora, porque ele vai ter que refazer a mesa. E... Apesar do que ele tem oito cartas na mão, então não é tão difícil para ele encher essa mesa novamente, né? Nerd 2 fez um... Qual é o bicho? Eu esqueci. É o... É o... Xenagush. De Verbaler. A de Zodamana faz um Sátiro ou menos seis exila sete cartas de topo de primórdia. Você pode colocar qualquer número de criaturas ou terrenos entre eles no campo de batalha. Caralho. Caralho. É isso. É o Jogas e Jocas. Ele fez esse bicho para onde? Para cima? Para baixo? Para o lado? Para o outro? Eu acho que ele fez para cima. Acho que ele entrou junto com alguma coisa. Ele caiu na cascata do Volcanic Torrent. É verdade. Porra, eu... Porra, eu faria esse bicho para cima o tempo todo até bater seis. Na hora que bater seis, eu faria seis para baixo. Com certeza. Aí o Erono virou tudo ali para a direita. Provavelmente batendo Dharma, né? É, provavelmente. E olha só, duas porradas completas e o Dharma ainda tem mais vida do que ele começou o jogo. Tem mais vida do que os dois juntos, né? Na verdade. Caralho, tem mais vida do que os dois juntos. É verdade, pai. É verdade. Meu amigo. Meu amigo. Mano, essa coroa também é forte, hein? Rapaz. Essa coroa é forte para caramba. Porra, tá de brincadeira, moleque. Essa coroa é fortíssima. Pô, o Erono tá mostrando muito a mão dele, mano. Dá para ver algumas cartas ali. O que é? Ele tem ali uma fadinha, um não sei o que, together. Erono tá com esse... Como é que fala? Tá com esse... Essa câmera aí dele, essa... Zenital aí dele, tá... Pô. Tá mostrando a mão, né? É. O pessoal deve ter falado aí, tá mostrando a mão. Apagar dois? What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck... Aí botou... Aí... Aí zaralhou ali, Erono. Porra. Aí fudeu... Aí... Aí, Erono. Pô, Erono. Aí zaralhou. Zaralhou. Ele jogou o bicho lá, pra cá do cacete. Aí agora voltou com o marcador em cima. Porra, mas o Spelltime é brabo. Cloud of Ferrys. O famoso Cláudio das Fadas. Um barral voar quando ele entra no campo de batalha, desvira até dois terrenos. Pô, acho que isso daí que é a peça do combo, hein? Hum. Olha aí, já fez a outra fadinha também, o Barra 3 Vigilância. Fez no seco mesmo, não quis voltar fada, nada. Ele tá no Magic Freestyle, tá ali aí pra mostrar a mão. Muito bom. É o Magic de quarta-feira à noite. Magic da rua, pô. E agora, Fire, acha que ficou ruim pro Dharma? Ou ainda... Cara, não sei, cara. Ainda tá de boa pra ele. Eu acho que ele consegue voltar bem pro jogo ainda. Vamos ver agora, hein? Ainda mais porque esse deck ali, ele tem muita peça aqui da íntegra, tá ligado? Aham. Bem, não vai conseguir dar ainda instrutível pra ninguém, mas vai virar o Monarca. Vai comprar do turno. Começa o turno, então, aí com nove cartas na mão. É muita carta pra trabalhar nesse turno, hein? Lembrando que o Aragorn tá na mão dele e o Boromir também. Para os dois cartas de custo 4. E ele tem nove manos na mesa. Vamos ver, né? Eu acho que pela inclinação, provavelmente, eles vão focar em tirar o Dharma e se resolver no tapa. É o mais provável. Cara, eu acho que seria o mais certo também. Porque o Dharma vai querer bater nos dois. Eu acho que, sei lá... Cara, eu acho que ele teria que tirar o Eru. Cara, pior que ele escolher quem ele mata primeiro aqui. Isso vai ser muito difícil. Porque o Eru tá muito próximo do fim. Mas ele tá jogando com o único deck que eu acho que pode responder. Quer dizer, é o único deck que pode responder no turno dele, sabe? No turno do Dharma. Ele aqui, por exemplo, ele sabe o que o Nerd Luz tem na mesa ali. O Nerd Luz não pode fazer nada. Então, o que ele resolver fazer contra o Nerd Luz? O Nerd Luz só vai aceitar. Agora, o Eru não. O Eru não tá com uma amostra com umas cinco cartinhas ali. E, mano... Bom, provavelmente... O Nerd Luz tem muito gás pra poder fazer mais coisa. Ali. Os lobos e tal. Fora que tem algumas peças no deck dele que conseguem dar um pump legal pra poder... Pra poder dar mais uma agressividade e tal. Entendeu? E... Vamos ver, né? Vamos ver. Se ele conseguir acertar esse 20 pra pegar o pioneiro do arrasamento final, vai ser GG. Nossa, pior que caraca. O problema é que ele pode ter uma lula na mão, né? Não, então. Mas o bagulho é bota na mesa. Não é tipo conjura, tá ligado? É... É bota na mesa, amigo. É... Chablau. Coloque todas as permanentes exaladas com o Jordan lá onto the battlefield. E é o beijo do vampiro, amigo. Não tem... Não tem conversa. Nossa, moleque. Ah! Eu não tô torcendo o pai de ninguém, tá, rapaziada? Totalmente... É... Como é que fala? Isento. Mas, assim... Eu adoraria ver esse tipo de coisa acontecendo, tá ligado? Só pra ver o que que ia acontecer. Ia ser engraçado. Porra, o pai de Zinho ia ser... Ó... Boromir e Aragorni de volta. Então, a mesa aí... Porra, o que é isso, Arena? Não faz isso comigo. Ah, pelo amor de Deus, Spell Table. É o Boromir e Opa Wonders Hope. É, então. Já passamos ele aqui, mas só pra voltar, né? Ele acertou alguma parada ali ou não? Acho que não. Ah, acertou. Acertou um cinetezinho. Um cinetezinho. Um cinetezinho. Essa altura do campeonato. Hã... Difícult. É agora, hein, Fire? Vamos ver. É agora, hein, Fire? Comprou a do Monarca. Vai ter que jogar uma carta fora, hein? Cipar duas, hein? A falta que uma torre do Relicário não faz, né? Ele vai passar o turno agora? Vai. Ele tá decidindo qual carta ele vai descartar, porque ele tá com mais de sete na mão. Descarta os lindos. É o bagulho que vai dar a vitória pra ele. Descarta essa faca, merda, hein, cara? Pior que tá dando pra ver a mão toda dele também, né? Aí, aí, amigo. Pô... Descarta essa faca ruim, pô. Ó, ó, ó. Primeiro ele vai fazer o... Primeiro ele vai resolver ali o bagulho. Até me ajeitei na cadeira. O que é isso? Ah, Hydra, Hydra. Nossa, que último bagulho é bom. Nossa, tem Monique Bolt, Paisagem Infinita e... Ai, cara, o outro negócio que ele... Foi o da areia, não é? O encantamento da areia do Vorne? Isso, isso. Aham. Tá. Eu não tô entendendo o que ele tá virando... Ele tá com três fichas há três dias, tá ligado? E toda hora ele vira, ele bota três fichas. Tipo, um, dois, eita. Caralho. É o lead foco? É agora, hein? 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 E... 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 Vai, vai! Vai, cara! E... Dezenove! Meu amigo dezenove, cara! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, cara! Dezenove, cara! Ui, eu gelei agora! Moleque, dezenove! Já acabou a ficha de lobo, moleque! Acabou a ficha de lobo! Caraca! Caraca! Mano... Parece eu jogando o baldo dos gate 3, porra! Só se ele tirasse um, né? Ai, ai, ai! Vai fazer esse sátiro pra cima aí? Caraca! Ele adiciona uma, duas... Cinco, seis, sete, oito... Nove, mano! Se ele jogar pra cima agora! É, rapaz! O jogo tá em seus momentos finais! O problema agora é que esse Aragorn tá um 6-6, né? Life Link! Então, tipo assim... Qualquer porrada que dê ali... É seis a menos de dano, tá ligado? Aham! Eu virava tudo pra direita! E batia nele! Nem aí! Então, ela batia o comandante! Ih! É, tá no final do jogo mesmo, irmão? Eita! Ai, eu respeitei, hein? Cadê o ímpeto, Fire Blast? Só faltou o ímpeto, cara! Cadê o ímpeto, Fire Blast? Poxa, deixa eu te falar... Ele podia também fazer os quatro manos ali... Pagar e acertar a varinha no... No Eluna, hein? Ai, tá na cascata! Pra três! Blood, Braid e Elf! Pra quatro! Ah, é pra três, né? Três ou menos! É, tô no bagulho lá do... É, tô no Discovery, né? É, tô no Discovery! Vixe, esse aí custa um milhão! Terreno! Terreno! Um negócio que eu sei o que é! Ai! Laélia! Laélia! Laélia tem ímpeto! Laélia! Laélia tem ímpeto! E vai ser reprintada, né? Vai ser em Modern Horror, Horror, Icons! E com Arte de Ladinho ainda! Arte de Ladinho! Essa é a Nefeste... 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 Peraí, eu não sei o nome dela! Nefesteelar-se na riqueza! Não, 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 não! A Laélia vai sair em Arte de Ladinho! Eu achei muito bonito a Arte de Ladinho dela! É porque o Nerd Luiz, ele revelou uma Naufest... Não! Naufestness! Enfim, não sei! Só que ela é seis mana, né? Que diz o seguinte... Toda vez que ele congerar uma mágica do exílio, ele copia! Você pode escolher novos alvos pra cópia! Se for uma mágica de permanente, a cópia ganha ímpeto e no final do turno você sacrifica a permanente! Tá se separando ali, o que pode bater, o que não pode bater? Esse 2-1 pode bater aí, Nerd Luiz! Esse etalho não pode bater, não! Poxa, esse etalho de bater... Caraca, eu tô triste agora, poxa! Caraca, Bloodbraid Elf tem ímpeto também! A Laélia tem ímpeto, Bloodbraid tem ímpeto, caralho! A Laélia também se acerta, irmão! É doído, hein? A Laélia? Deixa eu lembrar aqui a habilidade da Laélia! Não, a Laélia exila o topo e bota o marcador mais um nela! É, é, toda vez que ela ataca, vocês vão ou pouco, né? O problema é assim, pô, 3-3 batendo é doído, pô! O problema é que o Aragorn é treinar uma 4-4, né? É, 6-6, tá com a coroa! Não, 2-2, é, 6-6, né, minha amiga, verdade! E o Boromir é uma 3-4! Caraca, 6-6 é doído, poxa! 6-6 dói, né? 6-6 ainda ganha 6 de vida, né, moleque! Ah, ele tem a coroa da Life Link? Não, ele tem, mano, é Vigilância e Life Link, eu não gosto! Caraca, eu morro aqui! Ai, coitado, cara! Jogou, jogou um... Não, 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 eu tenho que tirar meu chapéu pro Dharma, porque ele deixou o Aragorn no flavor, né, pra tentar ganhar o jogo, né? Ele coroou o Aragorn e tá matando... Pô, moleque, sim, sim, na moral! Ele tá matando seus inimigos, né? Ó, lá, ele vai ganhar marcadorzinho, hein? Se ele conseguir exilar uns bagulhinhos aí do topo... Ô, Sartória, eu pensei que era só pras lendárias, mas se você ler a carta, que ela explica muito, é pra cada criatura que ele dá... Criatura! E eles dois são duas lendárias, então, independente se fosse lendária ou criatura, ele estaria ganhando mais dois, mais dois agora, de qualquer forma. Eu sei que o Aragorn não mata o Frodo, tá? Eu sei. Mas eu só estou tentando o meu exemplo. Muito bom! Olha, tendo em vista que o Aragorn fez tudo pro Frodo ir pra Montanha da Perdição, não podemos dizer que ele não quis que o Frodo morresse, tá ligado? Enfim, tanto que quando o Aragorn foi lá pra porta do Portão Negro lá, ele já foi meio que assim, mano, desacreditado que o Frodo tava, tá ligado? Já foi assim... É ruim, não, o Aragorn confiava no Frodo. O Aragorn sabia que o Frodo tava prestes a queimar o anel. Ele sabia. Mano, eu já me perdi aqui no que o Leroy de Luiz tá tentando fazer, mais... Ah, eu também. Tá virando tudo noventa graus e quem faz a conta é que me bloqueia. Como é, amigo? Como é, amigo? Que marquinha. Ah, boa. Até o parecer nunca vivo. Pô, mas eu teria feito essa varinha primeiro, não? Eu teria feito a varinha. Eu teria feito muita varinha. Que não carregaria o anel, mas iria com o Frodo até o fogo da Montanha da Perdição. Não existe homem mais nobre. Não existe, não existe. Assim, você confia em elfos? Não. Você confia em quem joga de elfo? Não. Então pronto. É isso. Mas também não confia nos humanos, né? Exatamente. Pagou quatro? Caralho, o que que... O Nerd de Luiz já se perdeu ali, ó. Ah, ele vai jogar a... Vai jogar a Queen? Queen! Hornet Queen. Hornet Queen. Ela anda de moto, né? Ela anda. É a rainha da moto. Caralho, o... Ô, Nerd de Luiz, eu não tô entendendo o que você tá querendo fazer, não, Nerd de Luiz. Você já bateu com o bicho, é isso? Eu não tô entendendo mais nada. Hornet. Vai fazer quatro fechas de... O Dharma foi de 52 de vida pra 44, o Nerd de Luiz virou um monarca. É, rapaziada. Ele tava com 52, o Dharma? Tava com muita vida. Antes do Nerd de Luiz atacar? Acho que sim. Assim, ele vai tomar 6. Provavelmente, ele deve bater no Nerd de Luiz. Passe, talvez. Batendo 6, o Nerd de Luiz vai pra... 8, 9, 10. Ele bloqueou lá ele. Lá ele! Pra 14, né? Caraca. Pô, mas tu não teria batido com tudo, não, Farizem? Porra! Eu batia com tudo. Porra! Facilmente! Quanto mais vida arrancar, melhor. Eu não entendi. Eu não entendi. Porque, assim, meu oponente que pode me matar, só tem dois bichos que podem me bater. Tá pronto. Vem com tudo, irmão. Você tem dois bichos que vem mesmo? Vem tranquilo. Eu sou maluco. Vamos ver ali a turma do Eru, não, eu acho, agora. Eu gostei muito desse Magic Freestyle aí, que você primeiro compra e depois você desvisa. É... É assim que o pessoal jogava nas ruas, né? É isso, velho. Quando jogava sem shield, no chão, esfregando as cartinhas no... Nas falto! Nas falto! Ele virava assim, ó. É isso. É. Como tá o dono de Commander, Thiago? Passa pra galera aí. Vamos lá, ó. O Tagui e o Eruno já tomou sete do Aragorn e o Nerd Luiz já tomou oito do Aragorn. Então... Ele não bateu! O Eruno não bateu! Ah, não, cara. Ah, não, cara. Aí, irmão. Thiago tá me dando gatilho. Eu acho que eles não fizeram acordo, Fire. Eu acho que eles não fizeram acordo. Sabe por quê? Se eles tivessem feito acordo, pô, ó, vamos não se bater até a gente tirar o Dharma? Vamos. Eu acho que os dois já estavam ali, ó, sacudindo. Mas, irmão, se ele não bateu, é porque não fez acordo. Porque, cara, vamos lá. O Dharma é um perigo, é. Mas, pô, o Nerd Luiz é muito mais perigoso agora no momento, assim, no momento da mesa. O Nerd Luiz tá muito mais perigoso. Se ele bate no Dharma, o Nerd Luiz resolve na volta falar assim, Ah, quer saber? É. Valeu, Eruno. Obrigado. Tá ligado? É. Acho que não rolou diplomacia não, rapaziada. Caraca, o Fire Blast tá aí? Alô, Fire. Será que o Fire caiu? Ixi. Fire foi de... Arrasta pra cima. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. A live aqui também estável também. Ih, rapaziada. Esquisitou. F. F, Fire Blast. Esse é o poder do mesão de commander, moleque. Ficou difícil aqui o jogo, hein, rapaziada. Estamos batendo aí 1h50 de mesão. O Dharma conseguiu tirar rápido aí o Crow, mas agora tá encontrando extrema dificuldade pra poder fechar essa partida mesmo tendo mais vida do que os dois oponentes juntos. E acho que ele vai ativar a passagem de ladinho agora pra tentar conectar mais 6 de dano com esse, com esse, com esse Araguard, hein. Se ele conectar 6 de dano no, no Nerd Luiz ali, cara, eu acho que... É. O ruim é que ainda falta bastante coisa, né. Ele vai a... A... 14. Então faltaria 7 de dano. Hum... É só... É só mais um bicho na mesa. Ele mata o Nerd Luiz, então, hein. Hum... Vamos ver, vamos ver. Tá pensando. Pensativo. Tá pensativo o nosso amigo Dharma. Deixa eu ver se o nosso amigo Fire Blast mandou mensagem aqui pra saber o que aconteceu. O que houve, homem? O que houve... Home. 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 Meu Discord morreu? Ué? E o... Ah, ele tá ali. Tá aqui o Fire Blast. Eu ia falar, ué, e o outro negócio lá que você tava conectado? Mas tá aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo pela live, né. Safado. Ai, caralho. Ué, pera aí. Alô? Ué? Você tava no dia 7, pô. Ih... Reine-se o Discord. Reine-se o Discord. Tá ouvindo com o Delay, você aí. Tá ouvindo na live, pô. O Discord dele morreu. Tá dizendo que tá sem rota. Deixa eu ver se eu consigo botar a tua... Tua voz pelo... Pelo... Será? Ó, calma aí. Vamos ver aqui, ó. Fala comigo, Farizinho. Ih, não. Não tô te ouvindo. Calma. Audio settings. Deixa eu ver aqui. Noise gate. Quem sabe faz ao vivo. Ô, Luca, bicho. Que isso? Vê se agora vai. Aê! Aê! Você tá falando pelo Discord? Tô falando pelo Discord. Ah, tá. Beleza. Não. É que eu tava tentando botar teu áudio lá no... No OBS. Do nada... Do nada... Meu... O meu... Meu Discord morreu. Ixi. E tava dando sem rota. Ixi. É, pra você ver. Tá pi... Tá pior do que o Dharma. Que tá completamente sem rota aqui. Que você caiu, voltou e ele ainda não decidiu o que ele vai fazer na vida dele, amigo. Eu tô quase pegando... Tô quase pegando o meu deck da El e ele começando a montar aqui pra jogar. Pô, Farizinho. Na moral, Farizinho. Vários gatinhos, Thiago. Eu gostei muito, cara. Do Aragorn como comandante. Na moral. Mas eu vou te falar. Eu também tô nesse negócio de trocar... Dar um upgrade no Frodo com as cartas da coleção também. Aham. Só que aí eu quero tirar, tipo... Os... Os entes que não fazem nada. Que não são relevantes. E os pássaros que não são relevantes. Aham. Entendeu? Se bem que talvez eu tiraria todos os pássaros, né? É. Eu... O pássaro só interage com o Gandalf. Então não tem nada a ver. Não tinha muito essa temática, não, é? É, os pássaros são relevantes no deck. Ninguém liga pra pássaro. Que isso. Calma. Também dizer que ninguém liga pra pássaro é... É pesado. Alguém que colhe o pássaro, né? É igual um vídeo, né? Você vendo qual era o deck menos montado. Aparição. Aparição. Bom, encarnação. Deck de encarnação. Até... O vídeo lá no canal do... Do Saiz. Do Saiz, é. Que encarnação são aquelas criaturas que são caras pra caramba do Modern. Cara, não é possível. O que que eles tão fazendo? Eles tão assistindo o Big Brother e... Ah, tem detalhe, tá na horário. Comentando. Gente. Pô. É... 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 Isso aqui, cara... É... É... Sei lá, mano. Tipo... Você tem ou não tem, mano? Ele tá falando alguma coisa com os caras lá, né? Perguntando o que podia. Como é que é o nome daquela carta mesmo que a gente tava falando que ele tinha na mão? Aquele... Que é Finisher. É Pioneiros do Arrasamento Final? Não. Esse tá islado ali no Red. Por Eorlingas? Isso. For... The... É Orlingas. Eorlingas. Forth Eorlingas. Ele vai... Ele pode criar X humanos, criaturas com atropelar em ímpeto. Toda vez que uma mais que a outra é causando de combate a um mais jogadores, esse turno você vira o Monarca. Vai ser legal, hein? Ele faz X pra um monte... E vai se pegar. Se ele tivesse como... Se ele tiver como pegar o Monarca antes de bater, vai ser absurdo. Ah, é? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Mano, bom que o Eruno, ele tá ali parado com a mãozinha dele cruzada assim, só esperando, tipo... Beleza, faz aí que eu quero ver se eu anulo ou não. O que ele fez ali? Ai, cara... É... Não tá, mano. Tá com a savana, né? Eu não sei o que que é. Putz, velho. Iniciativa toda vez que não sei o que, se que é lá... L... Cap... Mano... Sério, não tem como, velho. Espeltei uma bosta. Captain. Será que é Captain? Acho que é não sei o que é lá. Captain. Aí, tipo assim... Aí, o... Das cartas... Tem um milhão de cartas que eu não sei o que é lá, Captain. Eu quero colocar mais... Hobbit no deck. Ahn. Ele é mais Hobbit, mais pequenino no deck. E... Deixa... O único... O único ente é só o Barbarvary. Nossa, Narc. É isso. Barbarvary. O Barbarvary... Mas tem um Barbarvary que não é do Coisa, não tem? Não, cara. O melhor Barbarvary... Só tem um Barbarvary que vem... Eu tô com uma besteira. Acho que tem dois Barbarvary, eu acho. Mas o melhor Barbarvary tá no deck do Semifrudo já. Toda vez que você ganha vida, você põe aquela quantidade de marcadores mais e mais um. Não, só tem um Barbarvary só. Um Fritrião Gracioso. Fritrião Gracioso. Acho que ele vai tentar bater no Eruna, hein? Ele tapou a tag will do Eruno. E agora ele fez um... Assim, eu acho que é um pouco arriscado ele virar tudo no Eruno. Porque tem o Nerd Luiz ali com o sangue dos olhos. Então, mas eu acho que o Nerd Luiz não... Cara... Ai, não sei, mano. Ele pode tentar matar o Eruno... Pra dar vitória pro Nerd Luiz. Não sei. Ou sei lá, ele tem alguma... Mas aí isso não faria sentido nenhum, pô. É... Eu tô falando assim, talvez, sei lá. Entendeu? Ou ir pro X1 com o Nerd Luiz e torcer pra não ter alguma coisa. Cara, eu acho que eu queria... Caraca, pior que eu não... É que eu não sei o que ele tem na mão, mano. Ixi. 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 Ixi, rapaziada. Passou as 15 segundos, hein, galerinha. Já passou as 15 segundos, hein. O seu amigo ali caiu. Lembrando que quando ele voltar... Lembrando da regra, né, gente. Quando você cai... Mais de 15 segundos, você tem que embaralhar a sua mão. É isso. Embaralhar a sua mão no deck. Comprar a mesma quantidade de cartas. Comprar a mesma quantidade de cartas. Eu perdi o jogo por causa da internet. Você acredita? Mentira. O que houve? Cara. Eu tava sendo controlado. E eu estava contando com a minha volta pra usar a Global. Nossa. Ai, teve que embaralhar a Global no deck. É, ai eu desisti do jogo. Eu falei, gente. Volta mais. É isso. F. F. Voltou. Caralho, voltou. Caiu até a câmera da Globo. Voltou com a câmera da Tec... Ah, deve ter descarregado o telefone dele. Provavelmente. Provavelmente. Só vou descer ali pra pedir pra ele embaralhar ali. Pera aí. Você não vai embaralhar, né? Ah, não vai embaralhar, não. É só ele embaralhar ali. Caralho, virou tudo, né? O que que é isso? Puta aí. Aproveita e vê qual carta é aquela dali. Eles falaram que não tinha problema, mas regra é regra, então temos que seguir as regras. É, até pra não causar nenhum problema depois. Ainda mais que, pô, esse jogo tá sendo transmitido, a galera vai ficar falando, acontece alguma coisa depois. Regra é regra, gente. É um evento casual, é uma coisa, cara, feita pra galera se divertir. Mas temos que seguir algumas normas, né, Farizinho? Pra poder, tipo, manter... Putz, mano. Acho que o Yoda acabou de dar um mijão ali. Certeza que ele mijou fora do tapete porque ele veio e saiu do banheiro escorregando, tá ligado? Ai, cara, namorado. Deve ter patinhado tudo ali, meu Deus. Aí vai subir na sua cama. Pera, só que esse jogo acabe antes da Camila chegar pra eu conseguir limpar, tá ligado? Só isso que eu espero. Alô, galera. Não adianta o jogo aí, não. Alô, rapaziada. Vamos fechar esse jogo. Pelo amor de Deus, meus amigos. Pelo amor de Deus, meus amigos. Aquilo ali é tudo carta das ilhas da Nerd Luísa ou é no cemitério dele? É... Aquilo tudo é carta que tá embaixo do encantamento. Caraca! Por favor, tira o vídeo. Eu nunca te pedi nada, né, Luísa? Mano, eu nunca pedi nada, mané. Só um 20. Eu nunca pedi nada. Eu só queria um 20, cara. Pô, moleque. Só pelo rolê, tá ligado? Só pelo... Só pelo... Só pela diversão, velho. Sério. Pô, a Seragorna tá 3... 4, 5, 6... 6... Caraca, eu esqueci disso, né? Agora ele tá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dói. 10 dói muito. Ele não mata nenhum dos dois só com ele, mas... Pô, eu vou contar uma história engraçada. Engraçada pra quem, Fire Blast? Eu tava vendo com o Nerd Luiz. Ahn. O Nerd Luiz, ele tá querendo vir jogar o pré-compeonato com o Nivy Mizit. Ué, como assim? O Nivy Mizit é subcomandante de alguma coisa? Tem um pré-com que saiu ciclotiler também, que é o de jogar moedinha. Que tem o Nivy Mizit no deck. Mentira. E o deck é Izit. Mentira. É verdade. Não é mentira, não. E eu não duvido, posso estar enganado ou não, provavelmente estaria enganado. Posso estar enganado ou não, provavelmente estou, mas pode ser que não. Posso dizer na minha cabeça que o deck do... O deck Izit que vai vir aí em Thunder Junction. Ele tem o Nivy, né? Bem provado. Será? Não sei. Descobriamos em breve. Tem o Nivy no deck do Fifth Krag? Tem o Nivy no deck do Fifth Krag? Tem o Nivy no deck do Fifth Krag. Pois, o deck do Fifth Krag é chato. Mas eu acho que o deck do Fifth Krag com o Nivy de comandante, acho... Acho que... Paz é. Paz é. Descobriamos em breve, não. Descobriamos em breve, não. Porque, tipo assim, o Ned Luiz, ele gosta de... Spells. Então, o deck do O'Kaun e Xander Spilt, ele é... Como é, amigo? Xander Spilt. Eu nunca vou lá. Xander Spilt, é Xander Spilt. Eu tinha ouvido que me ensinou a falar o nome dele. Xander Spilt. O'Kaun e Xander Spilt. É porque todo mundo tem um nome engraçado e grande e todo doido. Parece que deu uma cabeçada no teclado. Aham. E mesmo, o Nivy Mizzet parou. Só que é aquilo, né? O Fifth Krag é o deck pra se jogar só com os Diracontes. Então, não tem nada de interação com os Telefites. O que ele tá fazendo ali? Ah, tá olhando as seis do topo. Ih, acho que deu ruim pro Eruna, hein? Será? Acho que sim. Olha lá, ele já abaixou a mão ali na mesa. Ih, será que foi de arrasta, rapaziada? Será que foi jogar no Vasco? Parece que sim. Ih, será, rapaziada? Foi, gente. Uh, tamo junto! Valeu pelo follow! Seja muito bem-vindo! Não acabou ainda, amigo. Tamo aqui ainda, nesse calvário aqui, pra ver quem é que vai ganhar esse jogo. É, rapaziada. Agora é o X1 sincerão ali. X1 sincerão, família. E agora? Façam suas apostas. Façam suas apostas. Ou é o 20, ou é nada. Aham. Eu acho que só o 20 aqui, salvo o Nerd Luiz. Só o 20, me derrota. Eu acho que o Lux apostou 74 mil pontos no Nerd Luiz, se eu não estou enganando. Mano. Não, apostou 100 mil pontos no Nerd Luiz, Lux. 100 mil pontos. 100 mil pontos. Caraca. Ó, ó. Agora, hein, rapaziada. É agora, hein. É o Desviras. Vamos lá, vamos ver. Vai exilar ali. Quatro do topo. Um. Dois. Três. Quatro. Uma Beast Weaving ali, né? É. E... Três. Aí, agora passou muito longe. Muito longe. Vamos ver, porque, assim... Dependendo, né? Eu acho que o Nerd Luiz pode morrer na volta. Ele pegou o Monarque? O Monarca? Monarca? Acho que não. Ué, o que tá com o Monarca ali na coisa dele, então? Esquisito. Fazendo as contas ali. O bom que, pelo menos, o Nerd Luiz agora tem os bichinhos que voam, né? Uhum. Só que é tudo barra um, né? Então, tipo... Mas não se esqueça que ele tem o Metali batendo. Putz, mas é o Metali revelando dois topos só, né? É. Mas antes o Metali revelando dois no topo do que quatro, né? Mas, poxa. Não, pô. Antes revelando quatro do que dois, né, velho? Você quis dizer. Antes revelando dois do que revelando nada. É, exatamente. Mano, ele tem... Se ele conseguir tirar o Aragorn, ele vai ter um turno muito bom agora, eu acho. Com esse detalhe aí. Mas se ele não tirar esse Aragorn, cara... Eu acho que vai ser muito, muito difícil a vida dele. Muito difícil. Que que é isso? Não, Arena. Pô, isso não é uma Hornet Queen, Arena. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Ele fez um... Cara, eu acho que é um encantamento antecedente. Ai, 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 caramba! Você tá bem, cara? Eu tô sim, eu tô sim, eu tô sim. Caramba, é o... é o... é o background. Porra, achou, achou. Passionate Archaeologist. Caraca, Archaeologist é dedicado. As criaturas comandantes que ele possui, tem. Toda vez que você congelar uma mágica do exílio, essa criatura causa ao oponente, tchau, uma quantidade de dano igual o volume de mana daquela mágica. Ué. Nossa, isso é forte. Ele acabou de... Ele acabou de exilar um bicho que custa 5, 6, 7. É o Dream Pillager. Dream Pillager. Já são 7 de dano. Porra, já dá uma moral, hein? Claro, porra. Tem mais um lobo. Caramba, se tivesse a ser pioneiro, caramba, cara. Nossa, moleque. Ele... Caraca, o ruim desse pioneiro tá ali é que ele é só tirando 20 pra fazer agora, né? O Itália ainda vai bater, né? O Itália ainda bate. Poxa, a gente vai bater... Calma, toda vez que você conjura uma mágica do exílio, essa criatura causa quantidade de dano igual ao valor daquela mágica a cada oponente... A cada oponente? Ah, não. O oponente alvo. O oponente alvo. Que no caso aqui é só um, né? É, pra sorte dele é isso, né? Ih, mano. Irmão, bate com tudo. O problema é que a volta é triste, né? É, o ruim de... Eu acho que não tem como ele bater com tudo, porque a volta é muito triste, tá ligado? E esse Aragorn, pô, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Esse Aragorn tá 9, aí na volta esse Aragorn vai... Ele vai botar mais um... Mais um soldado, vai ficar 10... Eu bateria com o... A chance do Nerd Luiz da morrer na volta é, tipo, é muito grande. É muito grande. Eu acho que, tipo assim, eu bateria com o Itália em todas as fichas, só. Só. Itália em todas as fichas, é o que eu bati. É, talvez. Pô, mas ele não fez a varinha. Eu acho que teria feito a varinha também antes, mano. Eu acho que ele poderia... É, antes, eu vou dar no passe, sei lá. Deve dar no passe também. Não sei se faz muito sentido. É o Wand of Cows, é isso? É. É Chaos of Wand. Não, Chaos Wand, na verdade. Ah. Ó, vai desautou pro Thiago. Que que é isso? Nossa, mano! Terreno, que tristeza. Eu não sei o que é aquilo na mão dele. Pô, também não, mano. Acho que nem ele sabe o que ele tá lendo agora. Não, Ariana, não é isso. É um... Custo 4, 4, 3, primeira mágica que você casta do Exílio, cada turno tem cascar, tá bom? Caraca, Thiago! Mais 4 de dano no Dharma, né? É, mais 4 de dano no Dharma. Ele só não bateu com as Queens. E com os bichos que eu não tenho agora. De resto, ele bateu tudo. E não bateu com o Comandante também, né? É. Assim, o Nerd 2, ele tá jogando safe, né? Não, acho que... É, não, é... Não, ele tá jogando safe, pensando. É, ele tá jogando... Estratégico. É. Sendo minucioso. Que lindo. A varinha, ela exila? É, exila. Ele poderia pagar 4 e fazer a varinha, né? Então, ele pode fazer no turno do Dharma, porque aí ele tem a cascata do Wild Magic. É. Magia mágica foi foda. Magia selvagem. Magia selvagem. O que o Dream Villager faz mesmo? Quando ele acaba dando combate, joga 2 e naquela quantidade do topo, no Sogrimora, tá falando tudo, você pode conjurar non-lane... Caralho, beleza. Cara, se o Nerd Luiz viver mais um turno... Ele vive o sonho, né? Ele vive o sonho, porque na volta ele tem, tipo assim, um setup absurdo. O problema é que eu acho que ele não vive mais um turno, tá ligado? Vamos ver, né? Ó, e ele tá batendo ali 2, 4... É, não. Não, a parte boa é que ele é o Monarca agora, então, tipo, ele não... A não ser que ele jogue uma coisa que ele está no Monarca, né? E aí, deixa ele triste, né? Aí ele tira 20. Caraca, moleque! Aí, nossa, aí clipa, podem clipar, na moral, podem clipar esse momento. Não, se ele tira 20, acabou. O negócio é ele viver mais um turno. Eu acho difícil ele viver mais um turno, assim, de verdade. Também acho. Vai, vamos ver, né? Nada, nada é... É o famoso um de vida é muito atendente. Eu acho que nem Letal ele tá propondo agora, mano. De verdade. Acho que nem Letal ele tá propondo. Eu acho que ele não tá propondo Letal. Ele deve tá propondo um jogo... Ele deve tá propondo um ataque... Ele deve tá propondo um ataque pra, tipo, tanto roubar o Monarca, quanto pra tentar diminuir a mesa dele. 2... Pra tentar baixar o poder do Aragorn. 7... 7... 7... Ele bateu com o comandante também? 8, 9, 10, 11... 7... Acabou a bateria. 7... Pra isso... Amigo... Não, eu falo com o Eruno. O Eruno, jogue sempre com o carregador. Puts, coitado. Pior que tava bonzão. Tava bonzão, Eruno, a câmera, velho. Mas é isso, mano. A gente sempre fala, velho. Se você for jogar com o celular, mano, tem que jogar com o carregador do lado. Não tem como, tipo... Não tem como. Eu só jogo pro gado. 27 de vida pro Dharma, hein? Ó, deu uma machucada. Deu uma machucada. Ele segurou todos os bichos dele. Tem dois lobos em péssico virados. Ainda tem uma varinha. Será que o Nerd Luz vai lembrar da varinha? Em tese, tá safe pro Nerd Luz, né? Pegou coisa do Monarca. Em tese, tá safe pro Nerd Luz, tá ligado? Aham. Agora, se o Dharma pegar o Monarca, acaba. Se ele conseguir botar... Ele tá quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O Nerd tem oito. Então, ele precisaria dar nove, dez, onze, doze. Ah, sim. Se... Pregadores hipotéticos. Ele... O Dharma ganha. Se ele conseguir o Monarca... Ele esqueceu o Trig... Ele esqueceu o Trig do Talahashi, mano. Não é possível. Não é possível. Tipo, Talahashi não, o Lossarnak. É quase igual. Errei por pouco. Aham. No começo da sua equipe cria um token barra um. Por que isso é importante? Isso vai crescer o Aragorn. E isso ainda vira um bicho do Nerd Luiz, tá ligado? Então, tipo, mano... Como é que você esquece o Trig é mais importante, cara? Mas... Fim de jogo. Duas horas e quinze. Tá no X1 sincerão. Valendo a vaga na grande final. Acho que nenhum dos dois tá pensando assim... Ter cem por cento, tá ligado? Se a gente tiver que conseguir pensar cinquenta por cento, tá muito bom. Com certeza. Mas esse token aí seria muito, muito, muito importante. Mudaria bastante. Quer dizer, não sei o que ele vai fazer agora, mas... Ajudaria bastante, né? Tá com encantamento de roubar bichos e tá na monarca? Não, não tá não. Hã? Tá não, tá não. Não, o Metzeira falando ali. Ah, ele disse talvez na mão. Ah, poxa. Será? É. Ele tá com outras na mão. Ele precisa fazer mais três bichos e bater com o Aragorn sem o Aragorn poder ser bloqueado. Se ele conseguir... Se ele tiver o Eorlingas na mão, ele ganha o jogo. Não, ele... Eu acho que ele tem esse. Se ele tiver o Eorlingas na mão... Mas não dá... Não dá... Tiago, ele só precisa bater com o Aragorn. Não, mas... Oito de comandante. Então, amigo. Mas ele pode champ e blocar o Aragorn, entendeu? Ele pode dar imploqueável pro Aragorn. Como? Ah. Ele tem a passagem ladinho. São cinco manas. Ah, tá. É, não. Tem que ver quanto... Enfim. Ó, o Ventania falou que é verdade. Ela deu pra ver a lealdade ao reino. Ih, será, rapaziada? Será? Ah, acho que ele botou o token ali agora, hein? Acho que ele botou o token ali agora, hein? Opa! É isso? É isso aí, não é? Que isso? Eu não consigo ver. É um encantamento que rouba bicho. Ele vai roubar o quê? Como é que... Ah, ele vai roubar o Adalmonarca, né? Vai ativar alguma coisa ali. Pô, como é que eu não me... Como é que é o nome dessa carta em inglês? Peraí, 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 peraí. Esse é um encantamento? É, um encantamento aura. Peraí, 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 peraí. Fidelidade. É... Porra. É o reino. É o azul. É... Feature of the realm. Não, Feature to the realm. Quando entra o campo de batalha, você se torna um monarca. Monarca controla a criatura encantada. A criatura encantada ataca com cada combate, isso já é apta e não pode atacar você. E agora ele vem com um... Reveille, não sei o que Reveille. Parece um encantamento também, né? Não, é um feitiço, esse outro. É um feitiço. Aqui eu acho que é GG. Se o Nerd Luiz não tiver como matar esse Aragorn agora, é GG. Ah, o Nerd Luiz fez a varinha. Fez a varinha. Fez a varinha, só que eu não sei que porra é aquela dali. Deve ser o que ele vai castar. É, mas... O que que isso faz? Lembrando que ele ainda tem a cascata também. É, ele faz duas vezes, né? É, eu não sei, cara. Não consigo identificar que carta é essa. Pô, não dá, moleque. Possível esse... Esse spell table, na moral. É muito ruim. É branca. É branca, peraí. É o fundo vermelho da carta. Não. Que carta é essa, cara? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele ainda... Ah, é o... Pestança do Acaso. Caralho. Como é que... Peraí, é o... Cadê? É o Sunset Heavy. Boa. Se o oponente tem mais pontos de vida que você, você ganha quatro pontos de vida. Se o oponente controla mais criaturas que você, mais... Mais criaturas que você, crie duas fichas de criaturas. Se o oponente tem mais cartas na mão que você, compre o card. É, duas mana. Então vai fazer cascata pra um. Nossa, cascata pra um? Eu ia falar espada e arado, mas não tem branco nesse... Eita, que 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 dali? Sweet Gum Recluso. Custo seis, zero. Três flechas, cascata, alcance. Quando entra em campo de batalha, coloca três marcadores em cada... Ahn... Número de criaturas... Que entraram em campo de batalha esse turno. Porra. Aí, foda. Como é que é? Coloca... Ah, ele fez pra fazer a cascata dela. Fez o mamute. Três reapermem de ser controlado. Vira alvo de uma mágima habilidade. O grande controla, compra aquela coisa de... Nossa, mano. Que azar, hein? Que azar, hein? Que azar, hein? É, GG, né, rapaziada? Talvez? Então, é... Ele teria ali, ó... É... Quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Ele, por enquanto, tá com dez de dano no Aragorn. Então, ele não tá matando o Nerd Luiz. E aí, precisaria ter quinze no resto. Ele não tem quinze no resto. Uhum. Se bem que ele ganha pra cada categoria que ele controla. E o negócio do rei ali dá o controle, não é isso? Ai, cara! Ah, espeltei, bom! No finalzinho, cara! Olha, gente, sério. Eu tô acompanhando aqui, tô acompanhando aqui. Quando sai do beta, melhora. Melhora, é isso. Mano, na moral. Ah lá, pegou o dragão. Quatro, quatro. Eu acho que ele... Cara, faz o Eorra ali em gás pra três, tá ligado? Eu acho que o Fire Blast já fez tudo que podia. Tanto que a gente viu. E... Fire Blast? Fire Blast não, né? Cara, eu tô cismando que o Nerd Luiz é você, Fire Blast. Ah lá, acho que vai fazer isso agora, hein? Ó, ó. Ah, não, fez o rei. É, o rei também bota dois bichos na mesa, né? Pô, mas o Eorlingas seria melhor, cara. Porque ele faz com ímpeto. Mas o rei também bota dois bichos com ímpeto, pô. Aí dá 15? Fecha 15? Fecha. Não, mas aí o Aragorn cresce, pô. Ele precisa de mais dois bichos na mesa, eu acho. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, ele precisa de mais três bichos na mesa. Ah lá, fez o Eorlingas. Botou três bichos. Aí, pô, isso aí que eu tô falando. E agora ele fecha o jogo. Três, sete, oito, nove, dez. Ele bate com tudo, irmão. Vai ser... É, ele nem quis saber. Ele só virou ali e ia nós. Vai, peoples. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aí ele puxa a remoção doida. Moleque, já pensou. Caraca, maluco. Esse é engraçado, hein? Acho que não tem nada aqui. Ó, a batizeira. Calma, a batizeira. Calma, a batizeira. Acho que não tem, cara. GG? GG! É, rapaziada. Que mesa fantástica. Nossa, mano. Cara, eu achei que o Dharma ia oprimir muito mais rápido. Depois que ele matou o Crow do nada. Ele deu 20 de dano ali no Crow de comandante. Eu achei que, cara, era questão de segundos pra acabar. Mas o Nerd Luiz e o... E o... E o... Ai! Esqueci o nick. Eruno. Eruno? Aham. Eruno. Mano, pô... Eruno, o Crow, o Crow e o... Foi o Eruno e o Crow que morreram primeiro? Mano, por que que eu tô com... Eu tô com outro nome. Tibbers. Não! Não sei, deve ser. Eu tô confundindo. Foi mal, Eruno. O Tibbers é o Crow e o Eruno é o Eruno. Não, eu sei, cara. Mas eu tô com outra palavra que não é Eruno na cabeça. Eu acho... Eu acho que é... Não tem nada a ver. Eu acho que é Eruno e Luva que a gente tá faltando em São José Leste, tá ligado? Quando eu falei Eruno, eu falei... Não é Eruno. Mas enfim, rapaziada. Cara, olha lá. O Dharma comemorando. O Dharma acaba de ganhar, então, essa semifinal e garantir a vaga na grande final. Firezinho. Olha lá. Dharma comemorando. Pô, jogão digno, hein? Eu vou falar. Eu vou falar. Merecido demais essa vitória. Merecido, pô. Olha lá, o gatinho, o gatinho dançando. Muito bom. Cara, parabéns a todo mundo. Cara, foi um mesão. Foi um jogão. Essa finalzinha agora, cara, essa trocação aqui. Cara, o Nerd Luiz tentando encontrar o fechamento de jogo. Pô, fez uma mesa absurda. O Dharma tentando encontrar. O Letal. Mano, foi um jogão. Parabéns, Dharma. Obrigado por ter trazido esse deck aí. Porque agora eu vou montar essa... Esse Aragorn aí. Essa versão de Aragorn. Tentando melhorar com mais cartinhas de Seu dos Anéis. Porque meus amigos, olha, sensacional. Farizim, palavras finais aí enquanto eu mando pra galera aqui os pontos. O luxo nesse momento deve estar muito pistola com o Nerd Luiz. Mas vamos lá. Gente, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que jogou essa semifinal, né? Eu queria muito transmitir e compartilhar com vocês o outro semifinal, né? Que ia ser mais maneiro ainda, né? Mas tudo bem. Eu entendo os horários da galera. Fazer o quê, né? Sim. Mas, cara, esse jogo foi muito bom. E eu espero uma final que, pra vocês não sabem, semana que vem é a final. Entendeu? Espero um jogo melhor ainda. É isso, rapaziada. É isso, gente. Muito obrigado. Parabéns, provavelmente. O Dharma vai se juntar ali ao John Nobody e o Lukito, né? Na grande final. Aham. E vamos ver aí o que aguarda a gente, né? É isso. E pra galera que tá assistindo no YouTube, muito, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês assistirem até aqui, manda nos comentários o que eu farei, um hashtag. Vamos lá. Hashtag. Caraca, eu tô pensando agora em hashtag. Hashtag outro deck. Outro deck? Por quê? É, porque agora você vai ficar com vontade de montar outro deck. Tá bom. É isso, rapaziada. Hashtag outro deck aí nos comentários. E... Não, 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 não. Hashtag FLuxo. É, esse eu gostei melhor. Hashtag FLuxo, que apostou 100 mil pontos no canal no Nerd Luz. Coitado, o Nerd Luz hoje vai dormir com a consciência pesada. Mas ele tentou, rapaziada. Ele tentou muito até o final. É isso, gente. Obrigado. Deixa o likezinho aí. Deixa o comentário. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. E fica ligado, porque a grande final tá chegando. Beijo. É nóis. Fuuu. Tchau. Tchau. Tchau.